ordinária da 19ª legislatura. A presidência vai suspender os trabalhos por alguns minutos. Os trabalhos estão reabertos. Presidência nos termos, parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a revisão da composição da Câmara de Atividades Minerárias, do Conselho Estadual de Política Ambiental e dos conselhos consultivos das unidades de conservação estaduais. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Agradeço e convido para compor a mesa conosco os seguintes convidados e convidadas. Rodrigo Fontanelli de Araújo Miranda, controlador-geral da Controladoria Geral do Estado. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado pela presença aqui conosco. Júlio César Dutra Grilo, professor representante do Fórum Permanente São Francisco, ex-conselheiro da Câmara de Atividades Minerárias do COPAN e ex-superintendente regional do IBAMA. Também agradecemos a presença, mais uma vez, conosco aqui na Comissão de Administração Pública. Convidar a ambientalista e integrante do Fórum Permanente São Francisco, Letícia Minas. Conosco virtualmente está a ambientalista com atuação no COPAN e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e ex-conselheira da Câmara de Atividades Minerárias do COPAN, Maria Tereza Viana de Freitas. A nossa teca está conosco virtualmente aqui participando da audiência. Convidar também para compor à mesa a moradora de Casa Branca, em Brumadinho, e conselheira da Associação Comunitária do Jardim Canadá no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, Camila Oliveira Magalhães Leal. Bem-vinda, Camila. Convidar para estar conosco também a coordenadora do movimento pela soberania popular na mineração, Maria Júlia Gomes Andrade. Registrar que nós convidamos também o coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, do Patrimônio Histórico e Cultural, e de Habitação e Urbanismo, e promotor de justiça, Carlos Eduardo Ferreira Pinto. Convidamos também o Movimento dos Atingidos por Barragens. Convidamos também a mobilizadora do Projeto Manuelzão e representante do movimento Mexeu com a Serra do Curral, Mexeu Comigo, Janine Renata Souza Oliveira. Ela chegou? Não. E também convidamos o Gustavo Grazinelli, jornalista ambientalista e integrante do Gabinete de Crise, Sociedade Civil, Plataforma de Informação e Justiça Socioambiental e diretor-presidente do Instituto de Adorim. Quem chegou? Janine acabou de... A Janine, que acabou de... Está chegando quando ela... Janine, já te convido para compor a mesa conosco. Acabei de anunciar que nós havíamos feito o convite para que você participasse conosco. Bem-vinda. Registrar a presença também do subsecretário, da Subsecretaria de Articulação Institucional, da Secretaria de Estado e de Governo, que está aqui conosco na audiência, Samir Carvalho Moisés. Obrigada pela presença aqui conosco na audiência pública. Eu quero agradecer, primeiro, aos membros da Comissão de Administração Pública que votaram e aprovaram o requerimento de minha autoria, que deu para que nós pudéssemos realizar essa audiência, e também agradecer ao presidente da Comissão de Administração Pública, deputado João Magalhães, pelo agendamento desta audiência. A proposta dessa audiência saiu como um encaminhamento de uma outra audiência realizada aqui na Comissão de Administração Pública, onde, na oportunidade, nós debatimos a situação do parque da Serra do Rola Moça. Não foi a primeira vez, já em várias discussões feitas aqui na Assembleia Legislativa, a atual composição do COPAN e as atuais decisões que têm avançado na liberação da mineração em Minas Gerais têm sido muito criticadas por vários setores da sociedade civil organizada aqui em Minas Gerais. Como nós estamos na Casa Legislativa, o lugar de pensar, outra legislação, outra composição, aquela composição que atenda aos interesses da sociedade, é este o lugar. Então, por isso, a realização desta audiência. Eu já escutei várias vezes o governo do Estado, seus secretários ou representantes em geral, sempre justificarem, quando nós questionamos uma decisão de alguma Câmara do COPAN, dizendo que o COPAN é muito bem representado pela sociedade, mas essa fala diverge com como a sociedade tem se comportado. Um exemplo clássico é toda a luta que a sociedade está fazendo contra a mineração na Serra do Curral. Então, é impossível acreditar que a sociedade quer a instalação da tamiza na Serra do Curral. Também é difícil acreditar que a sociedade queira, da forma como está colocada, por exemplo, a expansão da CSN em Congonhas, também aprovada recentemente na mesma reunião, na mesma madrugada, na mesma reunião. Então, há aí um abismo entre as decisões recentes da Câmara do COPAN e o que a sociedade quer. E há, na nossa visão, uma situação gravíssima em que, muitas vezes, os interesses do governo e de secretarias têm se confundido com os interesses dos grandes empreendimentos minerários. E, quando esses interesses se confundem, a sociedade tem que ficar do refém, de um lobby econômico e de um lobby político grande. Eu já denunciei várias vezes o caderninho azul que circula aqui na Assembleia Legislativa. Não sei se eu trouxe o meu hoje, senão vou buscar lá no gabinete. Trouxe. O caderno azul é esse, que é a agenda legislativa prioritária da indústria mineira, que foi distribuída aqui nos gabinetes da Assembleia Legislativa. Quando lemos qual é a agenda prioritária da FIENG para 2022, a mineração na Serra do Curral é uma agenda prioritária. Não proteção da Serra do Brigadeiro é uma agenda prioritária. Não proteção da Serra da Moeda é uma agenda prioritária. Ou seja, a FIENG conseguiu colocar nesse caderno as proposições que protegem serras, territórios e a nossa água, dizendo que ela é contra estes projetos. A PEC, por exemplo, que já teve parecer aprovada na Comissão Especial para fazer o tombamento da Serra do Curral, a PEC 67, se eu buscar aqui nos projetos prioritários, nós vamos encontrar a posição que é uma posição contrária à proteção da nossa Serra do Curral, assim como outras serras, como Brigadeiro, Rola Moça, Moeda. Enfim, essa é uma audiência extremamente importante e estratégica, de modo que, a partir da opinião, o posicionamento da sociedade, aqui representada de diferentes organizações, movimentos, de diferentes lugares, que, dessa reunião, então, a gente produza um documento necessário para apontar as alterações necessárias que precisam ser feitas. Nós tivemos a oportunidade, também, de dentro dessas discussões que nós estamos apresentando, em 2019, a Contraloria-Geral do Estado publicou um relatório da sua auditoria e, nesse relatório, elevada a correlação entre os votos dos conselheiros do Estado e do setor produtivo minerário. É um dos resultados apontados aqui. Nós temos, também, ajuizada uma ação civil pública pelo Ministério Público, exatamente porque as recomendações do relatório da auditoria não foram seguidas, ou seja, o governo atual teve todo o seu mandato, porque nós estamos em 2022, esse relatório, ele é de 2019, porque nós também estamos discutindo uma estrutura de Estado. Então, o governo teve todo o seu mandato para fazer a sugestão, para acatar sugestões desta auditoria realizada e optou por não fazê-lo, optou por aprofundar, na minha avaliação, a relação entre as decisões estratégicas do governo, os interesses, os grandes empreendimentos minerários, mesmo que esses interesses estejam prejudicando a população, que é o que nós estamos vivendo. Então, aqui, a PEC 67, que está na página 32 do Caderninho Azul, em que a FIENG se posiciona contrária ao tombamento para fins de conservação da Serra do Curral. Está escrito. Se vocês quiserem fazer chegar a imagem bem pertinho aqui, está escrito, somos contrários. PEC 67, somos contrários. Então, não há pouca coisa o que nós estamos enfrentando de um grande poder político, um grande poder econômico, para que os grandes empreendimentos minerários continuem destruindo os nossos territórios, tendo a água a serviço deles, expulsando o povo e comprometendo o nosso futuro enquanto sociedade. Bem, feitas essas considerações iniciais, o objetivo da nossa audiência é esse. Além da crítica que nós rotineiramente fazemos e nos posicionamos, qual é a composição que vai nos interessar? O que nós queremos para um próximo período em relação a esta composição? Nosso objetivo é esse, nesta audiência, fazer essa construção e fiz a opção de audiência porque é a forma que nós melhor podemos ter da sociedade acompanhar. Nós recebemos vários estudos, vários posicionamentos, contribuições. Muita gente tem estudado isso, muita gente tem se incomodado com a atuação recente da Câmara de Atividades Minerárias do COPAM. E, portanto, muita gente quer contribuir. Então, esse é o objetivo da nossa audiência. Nós vamos já imediatamente começar a ouvir os nossos convidados. Eu queria combinar um tempo de fala de até dez minutos, inicialmente, para que todo mundo fale e a gente consiga fazer os encaminhamentos necessários, retornando, eventualmente, para qualquer discussão, porque a ideia também é um debate sobre o nosso objetivo dessa audiência. Vou começar, então, convidando Maria Júlia, Maria Júlia, que é coordenadora do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, MAM, que trará sua contribuição ao debate. Mais uma vez, Maria Júlia, obrigada. Bem-vinda com a palavra para as suas considerações. Jatalia? Bia, obrigada pelo convite, muito obrigada. Dou um salve aqui a todas as pessoas da mesa, Janine, Júlia, todo mundo. e esse debate, ele é um debate que ele, curiosamente, ele aconteceu muito pouco nessa casa e muito pouco de maneira escancarada e aberta. E o que foi que mudou? Mudou a audiência da Copan que definiu a mineração na Serra do Corral recentemente. Aquilo ali foi um fato extraordinário porque é como se tivesse desvelado os olhos de uma parte importante da sociedade sobre como funciona o licenciamento ambiental da mineração em Minas Gerais. E esse como funciona não é simples, ele não é racional e lógico, cheio de critérios objetivos que funcionam bem, ele é permeado por interesses muito declarados, escancarados, que é do interesse do capital mineral. então, quando a gente está debatendo isso, e aí é o episódio da Serra do Corral que escancara, é muito importante porque, na verdade, em Minas, todas as pessoas, organizações, moradores, moradoras, que têm que lidar com esse momento do licenciamento, lidam com uma situação que é muito estranha, que é a CEMAD, que é o órgão estadual ambiental, o principal órgão que vai regular isso tudo, ele age como antiambiental. É uma coisa até difícil de entender se você está começando a acompanhar por acaso, porque você foi atingido ou atingido por um empreendimento, aí você tem que acompanhar alguma dessas sessões de alguma câmara técnica ou de alguma sessão da Copan, e aquilo parece que não faz sentido, porque a CEMAD ela age o tempo inteiro de modo a facilitar que os interesses sejam respeitados das mineradoras. Então, se os critérios estão sendo cumpridos ali de forma protocolar, isso é razão por si só para as coisas caminharem. Então, nós temos aqui uma pessoa que vai falar sobre a Serra do Curral, nós temos aqui outros casos na mesa, e eu quero trazer um caso muito emblemático também, que é um desses grandes momentos que essa política ambiental que é guiada pela CEMAD, ela é escancarada de modo a se mostrar completamente parcial para o interesse da mineradora, que é o projeto MinasRio, que é um dos principais projetos de mineração instalados não só em Minas Gerais, como no Brasil. É um dos principais projetos de mineração hoje no Brasil, e o principal em expansão no Brasil. Então, nós temos o Grande Carajás, que é o maior projeto de minério de ferro do mundo, que fica no sudeste do Pará, e nós temos esse projeto em Conceição do Mato Dentro, que foi instalado, começaram as operações em 2014, e o licenciamento, aquele licenciamento que é quase como um estudo de caso de como, na verdade, funcionam as câmaras, como funcionam os conselhos e como funciona a CEMAD, que é, primeiro, o fatiamento. Então, isso está acontecendo agora, em Conceição, estão tentando fazer isso no Serro em vários outros lugares, que é, você licencia uma pequena parte. É evidente que o órgão ambiental deveria pensar que o projeto se trata de um todo, o projeto está dizendo que tem vida útil de 30 anos, como no caso do Serro, do minerador Herculano, e pedindo uma licença para 10 anos. Então, o todo do projeto não vai ser levado em consideração, o todo dessa operação de 30 anos não vai ser levado em consideração, e não é levado em consideração pela CEMAD. E, no Minas Rio, eu acho que teve uma escala que impressiona muito e foi ainda mais grave, porque nós estamos falando disso, nos principais projetos, em tamanho, inclusive, do Brasil. a cada etapa, nós estamos lidando com 10 milhões de toneladas por ano a mais, nós temos uma cava hoje que percorre mais ou menos 7 quilômetros, então, nós temos comunidades que, ao longo da licença de operação em 2014 até agora, elas deixaram de existir, fisicamente deixaram de existir. Mas, quando foi licenciado e passou por todas as câmeras, o começo do licenciamento foi antes do PL do Pimentel, de 2015, tudo foi corretamente passado pelos órgãos ambientais que deram as licenças, acumulando outras condicionantes e a coisa foi sendo tocada. Então, quando você chega no licenciamento, como era antes, das regionais, que era, naquele caso específico, em Diamantina, o licenciamento era aí, não tinha ainda a Câmara Temática, também era uma composição de sociedade civil e Estado em tese. E uma das cadeiras era a FIENG, e outra cadeira era o Sindicato dos Mineradores. E aí? Então, tudo bem? Porque foi assim que passou. Na época, a única cadeira contra era do Ministério Público, que sempre votava contra, mas eles estavam cumprindo todos os critérios. Então, nós temos um problema ali seríssimo que se trata dos critérios. Então, as câmaras, elas são legais de funcionarem assim? E aí é muito impressionante, porque nós temos uma experiência acumulada de reflexão dos casos concretos. Minas Rio realmente é um caso assim que merece ser colocado numa lupa, porque ele desvela todo esse modelo. Inclusive, depois do Pélio Pimentel, a gente tem uma mudança para Belo Horizonte das decisões. Também um conselho que deveria ter 50% da sociedade civil. E quem está lá? Também está lá a FIENG. Também está lá a FIENG guiando outros votos, inclusive. E as coisas vão acontecendo assim. Seja um projeto de pequeno porte, médio porte, seja um projeto de grande porte. A diferença é, se for um projeto de grande porte ou se for um projeto prioritário, ele vai vir aqui para Belo Horizonte. E aí nós temos esse outro problema dos projetos prioritários. E aí nós temos a SUPRE. é aceitável nós termos decisões tão subjetivas, de verdade, tão permeadas pelo lobby das mineradoras que definem o que vai ser prioritário ou não. E aí o que é prioritário, ele tem um processo de licenciamento ainda mais acelerado. O que está em jogo aqui, no final das contas, é dizer que na política ambiental em Minas Gerais, os interesses da população como um todo e do meio ambiente, elas sempre foram subordinadas ao interesse do capital mineral. E os nossos órgãos ambientais, e aí concordo, se não se trata de falar de um outro servidor, embora tenha alguns servidores que realmente ajudam o trabalho das mineradoras, mas enquanto política ambiental que a SEMAD está operando, nós nunca tivemos uma forma participativa. Nós sempre tivemos um modelo que prioriza e facilita a vida das mineradoras em Minas Gerais. Esse é o modelo. O PL, implementado em 2015, ele piorou alguns aspectos desse modelo que já não era participativo. Ele piorou, flexibilizou, criou essas prioridades que, na verdade, elas criam um ambiente que favorece mais o lobby, na verdade, da mineração. Então, esse é um grande problema. Isso tudo para dizer, Bia, vou encerrando, nós precisamos pensar sobre a composição das câmaras e sobre isso que está sendo tratado historicamente em Minas Gerais como sociedade civil. Isso é importantíssimo, é prioritário, mas precisamos, ao mesmo tempo e como consequência de um debate maior, revisar a política de licenciamento ambiental de Minas Gerais. Isso, revisar a política de licenciamento ambiental em Minas Gerais. Caso contrário, nós vamos continuar tendo fatiamento de projetos com Minas Rio sendo feitos de modo absurdo. Tem vários projetos sendo colocados, inclusive, da Vale, da região metropolitana, projetos grandes também, como o projeto Apolo. Nós temos um modelo que facilita muito, por exemplo, o minerador Herculano no Cerro, porque a empresa diz que é uma classe, ou seja, que gera um impacto X. Esse impacto, ela disse, no caso do Cerro, que é três. Quando você estuda o projeto, não faz muito sentido isso, porque o impacto não é de um minerador de pequeno porte, médio porte, é de grande porte, na verdade. Mas a empresa disse, a Ciamad acata, e isso simplifica o licenciamento. Então, as audiências públicas de licenciamento, esse momento dos conselhos, ele se torna completamente proforme, porque a decisão política já foi tomada, foi tomada em outro lugar. E eles acontecem porque tem que acontecer, porque faz parte do rito. E isso legitima, inclusive, o que é esse rito. Última coisa mesmo, para a gente celebrar, porque é possível ter vitórias, é possível lutar, fazer luta coletiva e ter vitória, que é o que aconteceu no Cerro, no dia 24 da semana passada, que a gente conseguiu por liminar, suspender a audiência de licenciamento da mineira do Herculano. Um projeto absurdo, absurdo. No estudo deles, eles não citam que existem comunidades quilombolas no entorno, existem várias, existem mais de dez, não existem comunidades quilombolas, eles marcam assim, como existissem, não existissem, tanto de nascente que existe, que inclusive abacesse a cidade do Cerro, eles não colocaram o estudo dos impactos dos explosivos, porque vai ser por explosivos, no casario histórico de mais de 300 anos do Cerro, é um projeto completamente errado, ele não deveria existir. E aí, tínhamos essa vitória por liminar, ficamos muito felizes, a gente já estava ali na cidade, já estava ali para a audiência, quando recebemos a resposta ali, a resposta do juiz, da comarca. E, olha, é muito curioso, porque se a gente está em uma audiência desse caráter, que no final das contas ela vai ser presidida pela CEMAD, por que as pessoas ficam tão felizes dela não acontecer? Porque todo mundo sente de que lado a CEMAD está. Então, o problema, ele é muito estrutural, ele está ligado a interesses econômicos históricos em Minas, supervalorizado em muitos momentos, e é isso, nesses condições, a gente fica lutando para conseguir vistas, a gente fica lutando para conseguir cancelar audiência, ou seja, para tentar postergar, porque sabe que quando chegar na decisão da CEMAD ou da SUPRAN, ou, enfim, da SUPRAN, de qual órgão seja de acordo com o projeto, nós vamos perder. Então, o que precisamos é revisar a política de licenciamento e a composição dos conselhos é a parte importante disso. Obrigada, Bia. Nós que agradecemos, Maria Júlia, obrigado pela participação. Passo agora às considerações do Júlio Grilo, que é professor e representante do Fórum Permanente São Francisco, foi conselheiro da Câmara de Atividades Minerárias do COPAN e também foi superintendente regional do IBAMA. Júlio, agradeço a sua presença mais uma vez conosco aqui nos debates e te passo a palavra para as suas considerações. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite novamente e gostaria de começar cumprimentando aqui todos os participantes da mesa, todos os presentes e todo mundo que estiver assistindo remotamente. Olha, eu concordo integralmente com o que você falou. Se nós não tivermos uma revisão profunda e urgente no nosso processo de licenciamento ambiental, nós estamos perdidos. Nós estamos aí já dentro de uma crise climática, uma crise hídrica e temos que fazer o mínimo do nosso papel. Mas vamos entrar aí na questão da composição dos conselhos de meio ambiente. Eu gostaria de fazer um histórico, porque eu acho que esse histórico é importante e esse assunto vem sendo colocado em pauta há 30 anos, gente. Não é pouco tempo. Olha, em 1991, nós tínhamos cinco ONGs aqui na região metropolitana de Belo Horizonte que se uniram para tentar criar a APA Sul. a APA Sul tinha como objetivo a proteção das cabeceiras dos mananciais que abastecem a região metropolitana de Belo Horizonte. Então, olha bem, isso foi proposto em 1991 pelas ONGs. Em 1992, fizemos um seminário em que conseguimos envolver todas as prefeituras, as secretarias de governo, todo mundo, deu 600 pessoas no BDMG e, como consequência disso, em 1994 foi criada a APA Sul. Quando foi criada a APA Sul, o Alisson Coutinho, que era do Ibama e estava emprestado para a FEAM, nos chamou, chamou as cinco ONGs para dizer o seguinte, olha, agora nós vamos começar a gerir a APA Sul. Vai ter uma gestão para a APA Sul. e, para isso, vão ter também um conselho. Aí ele mostrou para a gente ali na hora como é que funcionaria o conselho. A minha reação ali naquele momento foi imediata. Foi assim, opa, espera aí, vocês estão juntando quem financia as campanhas eleitorais com quem foi financiado. Sociedade Civil nunca vai ganhar nisso aqui, não. Será mais ou menos claro? dos seis participantes dessa reunião, três, infelizmente, já se foram, o Robert Bernacar, o Cid e o Renato Quintino. Mas ainda tem aí o Alisson e o Sartori, que são testemunhas dessa primeira reunião. Muito bem. A partir de 1994, quando foram criados os conselhos, quando foi criado, por exemplo, o Conselho da APA Sul, até hoje, a sociedade civil não conseguiu emplacar nem uma única regulamentação, por exemplo, de uso e ocupação do solo dentro da APA Sul. Nem uma única. Teve projeto que a sociedade civil bancou, que nós gastamos com ele, fizemos um projeto mostrando que se aumentássemos os afastamentos mananciais dentro da APA Sul e tivéssemos um pouco mais de cuidado com as declividades, aquilo não afetaria o mercado imobiliário, não afetaria não sei o que e tal, e esse projeto sumiu dentro do IEF. Sumiu, simplesmente. Então, quer dizer, tudo sempre foi contra a própria APA Sul. Agora, o que é importante? As ONGs que criaram e que participaram desses conselhos nunca obtiveram nem uma única vitória. bom, aí eu vou pular para um outro momento da história. Foi em 97, nós estávamos participando do processo de licenciamento de Tamanduá, que fica pouco abaixo do Morro de Chapéu. Procuramos apoio no Estado para ver como é que a gente conseguiria se movimentar naquela questão, porque era muito complexa para a gente na época, era a mineração de maior porte que nós tínhamos tido até então e que nós não tínhamos ninguém defendendo ali a questão ambiental. E não obtivemos apoio nem da Copasa, nem do Estado. E reunidas as ONGs um dia na casa de um dos participantes delas, o Robert Berner, que é do Morro de Chapéu, falou assim, como é que nós vamos fazer para poder ter algum suporte? Vamos contratar alguma consultoria? Aí o Robert falou, eu tenho um amigo na Alemanha que é um dos principais caras nessa questão, é um hidrogeólogo, já está aposentando agora, vamos conversar com ele? Vamos. Pega o telefone, liga para o cara, o Robert traduzindo para a gente, e o cara no meio da conversa ele falou assim, olha gente, vocês vão me desculpar, mas falando assim eu não tenho condições de dar nenhuma opinião, não, eu precisava estar aí, ver os papéis, ver as coisas todas e tal, naquela época não tinha internet dessa forma que a gente tem hoje, para poder passar tudo, e então ele falou assim, pô, aí assim, fica muito difícil, eu não posso colocar meu nome em uma coisa que eu não vi, não é direito. Aí o Robert foi e falou assim, olha, mas quem sabe a gente não tenta te trazer para você dar uma ajuda para a gente? Aí ele falou, olha, eu acabei de aposentar, vocês fazem o seguinte, vocês pagam a minha passagem da minha mulher, pousada para nós dois, e eu fico aí uma semana e a gente faz um seminário sobre esse assunto. Perfeito. Fizemos uma vaquinha entre as ONGs, Sartori arranjou uma pousada em macacos, trouxemos o alemão. O alemão ficou com a gente reunido, acho que uns dois dias, vendo o material todo, discutindo e tal, e depois tivemos mais dois dias de seminário no Morro de Chapéu, no salão do Morro de Chapéu. desse seminário, participaram o representante do Ministério do Meio Ambiente, o secretário do Meio Ambiente, presidente do IEF, presidente da FEAM, representante de todas as ONGs, de todas as mineradoras do Ibram. Fizemos questão de colocar o Ibram ali na frente, e o Ibram praticamente abriu o seminário junto com a gente. O alemão vai para frente, e antes de começar a apresentação dele, ele diz o seguinte, olha, gente, eu analisei esse negócio todo, mas o que mais me preocupou aqui de tudo que eu vi é essa composição de conselho de vocês. Na Alemanha, o negócio funciona da seguinte maneira, 50% dos conselheiros pertencem aos representantes de governo, nas suas diversas instâncias, não pode haver concentração. E 50% deveria estar nas mãos da sociedade civil, ONGs e associações de moradores, sem interesse, sem fins lucrativos. Na Alemanha, o poder econômico tem voz, mas não tem voto nos conselhos. Aquilo postou do mundo assim, e dali para frente nós vimos o que ia acontecer. Tentamos, discutimos isso diversas vezes, mas não conseguimos de forma alguma alterar isso. quando chegou em 2020, nós juntamos um, dentro da, dentro do Fórum Permanente de São Francisco, fomos discutir o assunto, e fizemos um longo texto para o Ministério Público, falando sobre essas questões do conselho, desse desequilíbrio, porque se a lei diz que você tem que ter paridade, ali tinha uma paridade, como tem até hoje, uma paridade que é mentirosa. Isso provocou, na verdade, foi um grande teatro, em que o minerador apresenta os papéis da forma que quer, aquilo não é conferido, não é, por exemplo, se faltar algum documento o Estado não vai pedir, se o documento for falso o Estado não vai averiguar, é baseado em autodeclaração. Naturalmente, o Estado, com leis que já propiciam aquilo, vai dar um parecer positivo, vai para o conselho e o conselho tem três quartos dos seus participantes com interesses econômicos. Então, a gente nunca consegue ganhar. Mandamos esse material para o Ministério Público no início de 2020. Quando deu na metade do ano, mais ou menos, a Corregedoria Geral do Estado nos mandou um questionário sobre essas questões, porque viu que o assunto estava pegando já. E nós respondemos o questionário e fizemos uma carta, também assinada pelo Fórum Permanente de São Francisco, para a Corregedoria Geral do Estado, dizendo o seguinte, que aquele questionário, na verdade, não perguntava nada que interessava, porque ele não batia nas questões que eram fundamentais. E colocamos toda a nossa argumentação para a Corregedoria Geral do Estado. Quando deu dezembro, dia 3 de dezembro de 2020, o Ministério Público soltou, então, uma ACP, uma ação civil pública, questionando, aí, com muita consistência, com muita clareza, essa constituição dos conselhos. Nós ficamos todos entusiasmados, falando assim, puxa vida, agora, finalmente, nós vamos começar a discutir a formação desse conselho a partir de uma ACP. O governo do Estado calou a boca, não falou nada, nem contestou nada, foi para a Justiça e a Justiça também ficou absolutamente quieta em relação à ação civil pública. Quer dizer, é todo mundo contra a gente. É todo. Infelizmente, estamos atravessando um momento em que praticamente todas as instituições não protegem o meio ambiente como deveriam proteger. em cima disso, eu vou terminar aqui minha fala, porque a Letícia vai abordar os aspectos mais jurídicos dessa questão. Mas eu repito uma coisa que eu tenho dito sempre aqui. É sobre a necessidade inadiável da revisão das leis que regulamentam o licença ambiental de forma a adequar essa legislação ambiental às necessidades do século XXI, às crises climáticas e hídricas, e também ter um mínimo de respeito com a sociedade e com as questões ambientais. Era isso. Muito obrigado. Novamente. Obrigada, Júlio. Nós vamos agora passar as considerações da Letícia, Letícia que é ambientalista e também integrante do Fórum Permanente de São Francisco. Agradecendo, Letícia, sua presença aqui conosco e te passo a palavra para as suas considerações. Obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço primeiramente o convite de estar aqui. Cumprimentando a deputada Beatriz Serqueira, cumprimento todos da mesa, cumprimento a casa, cumprimento todos os presentes, também online, e cumprimento em especial meus amigos ambientalistas aqui nessa mesa, porque é junto dos bons que a gente fica melhor, como já dizia. Bom, primeiramente, eu quero dizer que eu me sinto muito confortável em estar aqui hoje defendendo a vida. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto extremamente frustrada como operadora do direito nesses anos todos de ambientalismo. O maior desafio que nós ambientalistas, juristas, encontramos na proteção do meio ambiente ou na tentativa de proteção do meio ambiente, não é mudar a lei, não é inovar a lei, não é fazer teses, teses argumentativas, mirabolantes, enfim, o nosso maior desafio é fazer com que se cumpra a lei tão somente. Isso não é um desafio só dos advogados ambientalistas, isso é um desafio que todos os ambientalistas e protetores do meio ambiente encontram. mais do que isso, a dificuldade de se fazer cumprir a Constituição Federal 33 anos depois da sua promulgação. Esse é o maior desafio. Dito isso, e para corroborar essa tese de que, em Minas Gerais, nós vemos uma violação ou uma violência à Constituição Federal e ao Estado Democrático de Direito, para ajudar nessa, o que chamaríamos ou o que chamam de tese, mas que não é, não passa de mera verdade, eu vou trazer aqui para abrilhantar nossa discussão dois documentos. Um é a ação civil pública do Ministério Público, ajuizada, em dezembro de 2020. E o outro documento é um documento da CGE, um relatório que fala sobre a composição do COPAN. E eu quero mostrar inequivocadamente, desculpa, inequivocadamente que temos em Minas Gerais uma inobservância gravíssima de princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito. Bom, nas palavras da ação civil pública, em dezembro de 2020, o Ministério Público aduz que o Estado de Minas Gerais tem restringido a participação democrática nos processos decisórios referentes ao licenciamento ambiental, deixando de cumprir os ditames constitucionais alusivos à democracia participativa nas questões ambientais. Lembrando que essa ação, ajuizada, em dezembro de 2020, está conclusa ainda para julgamento e a última movimentação dela é fevereiro deste ano. Essa ação também tem tutela de urgência, ou seja, está aí sem julgar desde dezembro de 2020. O outro documento extremamente relevante que corrobora o que nós ambientalistas já estamos discutindo há décadas, denunciando de forma formal e informal a composição do Conselho, é o documento, é o relatório de auditoria número 1370-1390-19 da Controladoria Geral do Estado, que aponta, dentre outras questões, abre aspas, o comportamento histórico, histórico, não estou falando de recente, dos votos dos conselheiros da CMI, aponta alta correlação entre votos, acima de 90%, entre os votos favoráveis dos representantes do governo de Minas e do setor produtivo minerário. Isso, o que por si só já garante é a aprovação das pautas. Isso não sou eu que estou dizendo. Vamos lá. Entrando na parte do direito, a gente poderia estar discutindo aqui o direito amplo, direito à vida, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas eu vou ter que me ater aqui à composição do COPAN. Eu gostaria de dizer que pode ser considerado crime um rebaixamento de lençol freático em plena crise hídrica, mas não vou entrar nessa discussão. Vamos lá. Meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito de todos garantido na Constituição Federal, artigo 225. O que ele quer dizer com meio ambiente ecologicamente equilibrado? Há de haver um justo equilíbrio entre as forças da ecologia e as forças da economia. É isso que é o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Como se dá isso? Muito simples. não precisa ser da área do direito para entender. Composição paritária nos órgãos decisórios, que é o que estamos discutindo aqui. Então, vamos lá. O artigo 225 diz que todos nós, que a sociedade, tem o dever de preservar o meio ambiente. Então, mesmo se eu não quiser preservar o meio ambiente, eu tenho o dever de preservá-lo. Isso significa que o meu dever deveria ser um dever e poder decisório também em relação à proteção ambiental. Então, o que acontece? Como a gente, a coletividade, é imposta a ela, o dever de atuar em defesa ambiental, a democracia não se satisfaz apenas com os órgãos deliberativos. Isso seria muito pouco para a democracia. Se fosse assim, se fosse deliberação de órgão consultivo, deliberativo, a gente colocaria um software de computador com toda a legislação ambiental brasileira, e eu acho que, ainda assim, nenhuma licença seria concedida se eu levar em conta o princípio da precaução e preservação ambiental. Então, mesmo com o software, a gente correria o risco de nem ter licenças aprovadas em Minas Gerais hoje, mas, digamos, que a gente, se não fosse uma discussão paritária de sociedade entre ecologia e economia, a gente teria um software, seria automático. Então, nós precisamos da sociedade num conselho paritário. O próprio Estado de Minas Gerais, na Constituição estadual, ele faz a cópia do artigo 225 constitucional para um artigo dentro da Constituição, que garante também a composição paritária dos órgãos deliberativos. E aí, explicando, eu sei que estou correndo um pouco, e, às vezes, isso é muito técnico, mas vamos lá. A sociedade civil precisa ter voto, e quando eu falo voto, não é só voz, é voto, mas é qualquer voto? Não. E aí eu dividi o voto aqui em três. É voto, precisa ter voto, precisa ter voto computável e voto passível de poder decisório. ou seja, a sociedade civil tem voto no Copan? Tem. Tem voto computável? Tem. Ela tem voto passível de poder decisório? Não tem. Então, isso, para mim, eu vou, ouso chamar aqui de pseudo-voto, como ouso chamar de pseudo-participação social nos conselhos deliberativos da política ambiental em Minas Gerais. Esse desequilíbrio na composição, o voto, passa a ser meramente formalidade. que é o que chamamos aqui de paridade e representatividade. Eu tenho que ter paridade, mas eu também tenho que ter representatividade. Um exemplo emblemático aqui que todos conhecem é a licença para mineração na Serra do Curral. Além de termos, nessa votação da CMI, do Copan, os votos da sociedade civil contra a mineração, nós tivemos uma mobilização social fortíssima. a mobilização social cumpriu o dever imposto à sociedade de preservação ambiental no artigo 225. Então, mesmo com toda essa mobilização, o que nós costumamos chamar de licença social, nem assim o licenciamento foi barrado. Ou seja, não temos voto decisório. Esse voto é uma mera voz e olhe lá, porque nem a voz da sociedade civil foi ouvida. outra violação que temos aqui do Estado de Minas Gerais em relação à Constituição Federal e composição do Copan. A violação material da paridade representativa. A CMI não reflete a pluralidade da sociedade. Se nós olharmos dos 12 assentos, oito assentos são do setor econômico produtivo. Mesmo assentos do Estado estão no setor produtivo, econômico. Vou fazer uma analogia. Eu tenho uma empresa de ouro, um conselho da empresa de ouro e da empresa de prata. A empresa ouro tem seis conselheiros, a empresa prata tem quatro. A empresa ouro sempre vai falar que sua empresa é melhor, ela sempre vai ganhar, mesmo os outros votando favoravelmente. Contra, desculpa, mas não tem voto decisório. Vamos lá. Dito isso, essas violações, o que eu chamaria de violência ao Estado Democrático de Direito, como eu disse, 33 anos após a Constituição Federal, eu peço licença aqui rapidamente para ler duas manifestações na 37ª Reunião Extraordinária da CMI. Minha colega, Camila, vai saber do que se trata é a reunião que aprovou a licença para a continuidade da mina de Córrego do Feijão em Brumadinho. Reunião 11 de dezembro de 2018. Abre aspas. O conselheiro Júlio Grilo, à época, é o seguinte, essas barragens não oferecem risco zero. Em uma negligência qualquer de quem está à frente de um sistema de gestão de risco, aquilo rompe. São 10 milhões de metros cúbicos, é um quarto do que saiu de fundão. Inviabiliza ao menos uma das captações do Paraupeba. Então, isso é muito importante. Isso aqui é um exemplo cabal do clássico princípio de precaução do direito ambiental. Abre outra aspas da conselheira à época Maria Tereza Corujo, a Teca. É muito violento continuar testemunhando essa situação de responsabilidade, de insanidade em decisões ambientais. eu quero registrar novamente que esteja tudo transcrito na ata, porque é um instrumento muito importante para alguma coisa no futuro. Esse futuro aconteceu 45 dias depois, com o rompimento da barragem em Brumadinho. Esse futuro que a Teca previu, 45 dias depois, ele aconteceu. Então, Teca, estamos aqui ainda discutindo esse futuro pretérito e esse futuro presente que não chega nunca. Vamos lá. Trazendo um fato grave na minha análise, um dos grandes fatos graves hoje é o Poder Executivo Estadual, o Estado de Minas, possuir ciência dessa característica peculiar de representatividade da Câmara de Atividades Minerais, no COPAN, estampado no trabalho da CGE, na ação civil pública do Ministério Público, nos inúmeros apontamentos, como eu li agora, dos conselheiros à época, durante décadas, inclusive, e de forma ainda mais incisiva no Poço São Pimenta, inclusive trabalho desta casa na CPI aqui de Brumadinho. Mesmo ciente de tudo isso de forma manifesta, o Estado nada fez e nada faz para corrigir os erros estruturais dessa política ambiental. Concluindo, e peço perdão pelo tempo estendido e pela rapidez do assunto, como demonstrada a conduta do Estado de Minas Gerais viola abertamente os ideais do regime democrático e toda a sistemática de garantia ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, pois inviabiliza a real participação social no COPAN e possibilita que os interesses econômicos prevaleçam nas decisões. E eu tenho três perguntas e quero trazer para essa audiência. Pergunta número um. é lícito continuar com os procedimentos de licenciamento ambiental de atividades minerárias sem uma correção profunda da estrutura dos conselhos? Isso é lícito? Parece lícito? Permanece até quando impunidade de condutas que violam frontalmente a Constituição da República? Segunda pergunta. Por qual motivo Minas Gerais tem licenciado empreendimentos minerários notadamente agressivos ao meio ambiente e às comunidades envolvidas, mitigando claramente o direito à vida, que é uma garantia constitucional? E a última pergunta. Se os empreendimentos que são licenciados com uma violação aberta à Constituição Federal, eu poderia dizer que estamos diante de uma ilegalidade genética, uma ilegalidade no gene das aprovações, no início, e essa violação macularia toda a cadeia procedimental, inclusive o próprio empreendimento? Não seriam os desastres da mineração, desastres genéticos? E não sabíamos disso desde o início das violações à Constituição da República? Assim sendo, seriam também constitucionais tais procedimentos num looping de nexo causal infinito? E, por fim, e me despedindo e agradecendo, quando eu estive na turma de resgate em Mariana, no rompimento de Fundão, uma senhora chegou para mim e falou, doutora, Deus dói, Deus dói, minha filha. E hoje eu acrescento, Deus dói na violação da nossa Constituição, na violência contra os princípios fundamentais, em ultimíssima análise no direito à vida. Deus dói no legado que Minas Gerais tem deixado para a história. Eu agradeço aqui, me coloco à disposição de vocês. Obrigada. Letícia, nós que agradecemos sua presença e contribuição ao debate. E passo agora, nós vamos para a nossa convidada, que está remotamente conosco, já agradecendo a presença e te passando a palavra para as suas considerações. Está conosco virtualmente a Maria Tereza, Viana, Coruja, a Teca, ambientalista com atuação no Copan, no Conselho Estadual de Recursos Hídricos e a ex-conselheira da Câmara de Atividades Minerárias do Copan. Teca, muito obrigada pela presença. Te passo a palavra para as suas considerações. Boa tarde. Gratidão pelo convite. Saibam que é muito difícil falar desse tema, precisamente por essa palavra que a Letícia falou, o legado que está sendo deixado em Minas Gerais gravíssimo de impactos já ocorrendo e de perspectivas de muitas tragédias a qualquer momento. Eu participei de 42 reuniões da Câmara de Atividades Minerárias desde a sua fundação que foi em fevereiro de 2017, foi a primeira reunião até março de 2019. Eu quero deixar registrado nessa audiência pública que, sem sombra de dúvida, além de se tratar da recomposição das instâncias que decidem empreendimentos de mineração, é fundamental que haja alguma forma de investigação, de averiguação de tudo o que foi licenciado a partir da Câmara de Atividades Minerárias, porque são muitas e muitas e muitas situações de graves ilegalidades, omissões, e que, apesar de tudo isso apontado, não foi realmente escutado e não foi acatado para se repensar tanto o parecer do Estado quanto as decisões tomadas, que isso fique registrado e eu quero dizer que em relação ao que foi mencionado, eu não tinha pensado em tratar disso, mas já que a Letícia trouxe a questão do rompimento e também falou sobre o relatório da Auditoria da Controlandaria Geral do Estado, eu tinha até separado que em relação à Auditoria que tratou precisamente sobre o processo de continuidade da Mina do Feijão que foi o objeto dessa reunião em dezembro de 2018, 45 dias antes do rompimento, a conclusão desse relatório de Auditoria ele é a prova concreta de tudo que nós ambientalistas, sociedade civil impactados ao longo dos anos falamos que é uma gestão ambiental gravíssima no Estado eu vou ler para vocês as conclusões e esse relatório não é sobre a composição da Câmara de Atividades Minerárias é sobre a questão do licenciamento do complexo Minacoro do Feijão diz o seguinte destacam-se como as principais conclusões do trabalho deferimento de licenças ambientais para a barragem sem terem sido observados indícios de comprometimento estrutural da barragem ineficiência de gestão no âmbito da FEAM da avaliação das recomendações de segurança das barragens do rejeito bem como a existência de fragilidades procedimentais quanto a instrução e análise pela SEMAD dos processos do licenciamento ambiental além de fragilidades quanto a ações pós-emissão das licenças como monitoramento de condicionantes por que que eu estou trazendo isso nessa audiência pública por que desde que esse setembro se iniciou aquela corrida para licenciar a continuidade do feijão enjangada que passou primeiro pelo conselho do rola moça e foi para a CMI e que nós não entendíamos na época por que aquela pressa o que nós falamos como sociedade o que nós alertamos e nós apelamos era a Vale não cumpre condicionantes a Vale não faz o que precisa ser feito estamos preocupados com essa continuidade queremos que não haja uma análise e que haja uma auditoria que seja avaliado todo o complexo não se sabia que a barragem estava em risco muito menos que a Vale em setembro tinha negociado com a Tuvisud um laudo falso sobre a segurança de barragem mas a sociedade civil e que se entenda que nós sociedade civil não é FIENG nem nem sindiextra nem essas corporações a serviço do interesse econômico estou falando de sociedade civil que se refere a cidadãos a ONGs a grupos que estão atuando em defesa do meio ambiente para garantia de vida qualidade de vida e futuro das as futuras gerações então nós sociedade civil apontamos aquele tempo todo que havia problemas que não havia confiança na Vale e naqueles complexos e não foi escutado tanto o Estado a Associação Comunitária de Jangada vários documentos apresentou nós apresentamos eu apresentei no parecer de vista e no dia da reunião não foi escutado a sociedade civil os conselheiros votaram a favor o Estado manteve a sua posição favorável e no relatório da Controladoria Geral do Estado está aquilo que nós sabemos que nós apontamos não foi só o caso de Brumadinho tem muitos casos que eu acompanhei e acompanham onde a sociedade civil organizada conhece aponta os moradores apontam e não é absolutamente nada escutado dado e considerado e as licenças continuam sendo dadas então há que se repensar urgente a composição a meu ver tem que voltar para as unidades regionais colegiadas e aprimorando essa composição elas são mais próximas elas são mais próximas dos territórios das pessoas se é necessário câmaras técnicas é necessário é muito importante que haja câmaras técnicas para analisar com um olhar técnico adequado e não venham me dizer que olhar técnico adequado é somente do CREA ou da associação de engenheiros ou de outras similares olhar técnico adequado envolve também a possibilidade da sociedade civil organizada dos saberes populares de quem conhece os territórios então câmaras técnicas são fundamentais para embasar tecnicamente e isso não ficar somente sobre o julgo dos técnicos do Estado e eu tenho testemunhado como foi falado por alguém que não é os técnicos todos tem muitos técnicos realmente que estão fazendo seu trabalho estão também angustiados e eu tive depoimentos ao longo desse tempo todo estou falando da condução política dos governos do Estado a serviço dos interesses econômicos e que trazem inclusive omissões e afirmações pseudo técnicas e que mesmo que a gente aponte o contrário nada disso é escutado então esse é um ponto chave então nós teríamos que atrelar repensar a composição com repensar a legislação ambiental como foi falado a questão de responsabilização e uma auditoria completa sobre tudo que foi licenciado na Câmara de Atividades Minerárias e vai se encontrar provavelmente muitos e muitos casos como essa conclusão do relatório da Contraloria Geral do Estado e por último eu queria dizer que essa máquina ela não parou essa não parou quer dizer continua havendo uma máquina a serviço de diminuir mais ainda a participação nenhuma que a gente tem como sociedade civil não sei se vocês sabem mas lá nos idos 2018 um decreto colocou que organizações de ONGs não poderiam ser reeleitas para as mesmas instâncias colegiadas e no entanto nós temos FIENG Sindiestra e outras entidades corporativas com cadeira cativa agora temos uma novidade também veio pelo decreto em junho de 2021 que não passou pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos e que foi direto como um ato unilateral do governo que teve o requinte estou encerrando o requinte de trazer para nós o seguinte sabe a questão da lista tríplice pois é nesse decreto foi colocado que os conselheiros representantes dos municípios dos usuários de recursos hídricos mas só alguns não contempla Abragel FIENG nem Copasa são só uma parte dessas entidades deverão apresentar a ata da eleição ou seja cada setor continua elegendo seus representantes mas será o secretário de Estado do Meio Ambiente que vai escolher quem serão o titular o primeiro e o segundo suplente e PASMEM esse mesmo decreto de junho do ano passado também inovou ele coloca que os representantes do Estado na Câmara Normativa Recursal do Conselho Estadual de Recursos Hídricos poderão por decisão unânime no ato da votação suscitar dúvida quanto a deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos somente os representantes do Estado ou seja nós temos instâncias entre aspas paritárias que deveriam ter uma isonomia na participação e temos o governo fazendo decretos onde diz que os representantes do Estado podem isso que eu afirmei agora e todos os outros representantes da mesma instância não têm o mesmo direito isso é uma vírgula na quantidade de situações que eu venho testemunhando onde o quase nada impossibilidade de participação que nunca gera resultado em defesa do meio ambiente mas esse quase nada até esse quase nada continuam desmantelando e essa realidade tem que ser considerada ao se pensar nova composição ao se repensar o licenciamento e isso tem que ser feito de uma forma completa ampla estrutural porque a situação de Minas Gerais é gravíssima e as consequências disso são absurdamente maiores e avassaladoras e violentas do que jamais eu vi e esse resultado vai se transformar em muito mais tragédias sejam elas de rompimentos e de colapso hídrico que de caos social geral é isso agradeço o convite estou à disposição para depois se for necessário contribuir de outras formas com mais tempo e é o meu testemunho muito obrigada pela presença e contribuição aqui no debate conosco Teca passo agora as considerações da Camila a Camila participa conosco aqui presencialmente ela é moradora de Casa Branca em Brumadinho conselheira da Associação Comunitária do Jardim Canadá no Parque Estadual da Serra do Rolamus Camila obrigada pela presença e te passo a palavra também para as suas considerações boa tarde obrigada pelo convite deputada Beatriz Serqueira agradeço a presença de todo mundo e me sinto bem honrada de ter sido chamada para falar sobre essa questão da composição dos conselhos eu faço parte do conselho do parque há três anos e meio mais ou menos venho percebendo o movimento de sucateamento esvaziamento dos conselhos dos valores democráticos que eles deveriam nortear o princípio da transparência garantido pela lei de acesso à informação vem sendo constantemente violado por atraso nas publicações de documentos ou porque os documentos publicados não representam a última versão estão desatualizados no SEI e no CIAN e além disso desde 2020 os conselhos passaram a analisar os empreendimentos principalmente os minerários sem o parecer técnico do órgão licenciador os pareceres únicos que vinham antes da Supran e da Supre então a gente tem que trabalhar num nível de informação muito precário porque os conselhos são compostos basicamente de pessoas de todas as áreas da sociedade então necessariamente a gente não tem a capacidade técnica para fazer uma análise mais profunda da questão dos pareceres dos empreendimentos mas o pior disso tudo é que apesar do esforço da ajuda de todas as ONGs a Janine está aqui o Manuelzão ajuda muito a gente na composição dos pareceres de vista o Júlio a Teca mas apesar de todos esse esforço o decreto 47.941 de 2020 tirou dos gestores das unidades de conservação o poder de anuir ou não o empreendimento dentro da área composta então a gente teve a votação do empreendimento da Tamisa no parque onde a gente teve foram 12 votos contrários dois a favores e duas abstenções e logo depois menos de um mês depois a gente teve a informação de que o EF mesmo com a decisão contrária do conselho o EF foi autorizou a continuidade do licenciamento da Tamisa e isso aconteceu novamente também no empreendimento da Amib na Jangada em Brumadinho numa área que foi averbada pela Vale em 2018 quando ela conseguiu a expansão de Jangada e Feijão ela averbou uma reserva legal para conseguir aquele licenciamento e ela disponibilizou essa reserva legal para uma cava experimental da Amib que o conselho negou unanimemente e o EF logo em seguida também autorizou então o que a gente vê dos conselhos consultivos propriamente ditos não é nem o problema nem a composição o problema é que o Estado esse governo atual tirou dos conselhos qualquer tipo de voz ativa dentro dos empreendimentos que fazem parte das regiões impactadas dentro das unidades de conservação principalmente das comunidades que realmente vão ser impactadas por esses empreendimentos no meu caso moradora de Casa Branca representando o Jardim Canadá o parque estadual é o nosso pulmão é a nossa razão de ser por si só acho que Casa Branca nem existiria se o parque não tivesse sido constituído em 92 acho que Casa Branca já teria sido destruída há muito tempo então assim os conselhos consultivos eles já não tinham poder deliberativo mas agora foi tirado deles também o poder de dar ou não anuência aos empreendimentos que estão impactando as suas regiões então a gente fica parecendo um picadeiro de circo e a gente está ali voluntariamente ocupando nosso tempo nossa cabeça lutando pelas coisas e simplesmente nós somos sistematicamente ignorados pela direção do IEF no caso do conselho do parque estadual do Cerro da Moça porque a secretária ela simplesmente ignora qualquer decisão que o conselho der em relação aos empreendimentos principalmente os minerários da região além disso para além disso a questão da composição o parque estadual do Cerro da Moça ele tem uma peculiaridade porque a composição dele é por decreto não é uma composição como os outros conselhos e aí também ao longo desses anos todos houve um esvaziamento ONGs que já estão já foram desativadas e que tem cadeiras permanentes porque o decreto não foi alterado e outra coisa que é muito interessante a gente analisar é que essa casa aqui possui duas cadeiras no conselho essas duas cadeiras estão vagas desde 2019 aliás elas estavam vagas desde 2018 na votação para a ampliação da mina da Jangaga do Corco Feijão o conselheiro dessa casa tomou posse no dia da votação mesmo com o pedido da sociedade civil que ele se declarasse suspeito por ter recebido recursos de campanha diretamente da Vale ele não se declarou suspeito votou a favor da ampliação das minas da Jangaga do Feijão e depois disso nunca mais retornou ao conselho construtivo do parque ele está vazia as cadeiras da Assembleia Legislativa desde esse dia de 2018 novembro de 2018 então a gente tem cadeiras do Corpo de Bombeiros da Polícia Ambiental que também não estão sendo ocupadas há mais de cinco anos ONGs que não existem mais o Sindiestra disse que não vai participar depois desse decreto de 2020 mesmo porque ele já compõe o Copan onde ele realmente decide alguma coisa e aí a gente vê assim um sucateamento completo dos conselhos que estão ali apenas para compor e para que o governo diga para todo mundo que a sociedade civil participa e que as decisões elas são legítimas por causa dessa participação precária além disso eu queria só levantar uma questão do inquérito civil do Ministério Público um inquérito civil de 2018 onde o ex-conselheiro que me antecedeu como conselheiro da Associação Comunitária do Bairro de Canadá prestou um depoimento em 18 de fevereiro de 2019 Gustavo Henrique Tostes o Gustavo ele foi conselheiro do Copan do CNR do CIF e desde janeiro de 2019 ele já não estava mais compondo nenhum desses conselhos porque ele estava como secretário do Estado adjunto do serviço do sistema prisional ele disse nesse depoimento no Ministério Público que observou que existe toda uma engrenagem para aprovação de projetos da iniciativa privada de interesse do governo o que acabou levando a criação da super tendência de projetos prioritários a respeito dos fatos que motivaram a instauração do presente inquérito civil esclarece que durante a análise do empreendimento CESUL para a fim de anuência do IEF vários conselheiros do Persan relataram ao depoente terem sofrido algum tipo de pressão como por exemplo a professora Fernanda que teria sido pressionada por um diretor da faculdade Milton Campos em que a mesma dava aula no sentido de votar favoravelmente a anuência sob pena de ser demitida do emprego também o servidor do município de Brumadinho integrante do conselho noticiou ter sido orientado pelo prefeito de Brumadinho a votar favoravelmente a concessão da anuência após uma reunião deste com Juninho da CESUL também a servidora da Copasa teria sido orientada pela presidente da companhia a votar favoravelmente ao empreendimento apesar da referida servidora ter externado seu posicionamento pessoal contrariamente ao empreendimento que também o representante do OAB no conselho do PSAM relatou o depoente ter sido pressionado por um conselheiro federal do OAB à época para votar a favor da anuência do PSAM o depoente da ONG que conselheiro tomar posse no conselho exclusivamente para votar favoravelmente o empreendimento que posteriormente a ONG pediu desligamento do conselho que posteriormente é ocorrido relativamente ao CSUL o depoente quando a votação pelo mesmo conselho da anuência do PSAM ao empreendimento da Vale Mina, Corrego e Feijão em novembro ou dezembro de 2018 verificou a presença do então diretor-geral do IEF acompanhado do gerente regional metropolitano do IEF na sessão de votação o que é de se estranhar porque não é usual posteriormente o depoente ficou sabendo que a anuência do IEF foi concedida na mesma data porque o presidente teria pressionado o gestor do parque Marcos Vinicius então é assim também que funcionam os conselhos os representantes que ali estão eles não defendem o que é de real do que porque foi formado o conselho eles estão ali defendendo os interesses das entidades que eles estão representando naquele momento então a gente tem que rever não só a composição mas a gente também tem que rever a forma isenta como esses conselheiros atuam dentro dos conselhos obrigado eu também passei um pouco do tempo mas era isso que eu queria dizer obrigado Camila nós que agradecemos sua presença e participação nós vamos agora para outra participação virtual Gustavo está conosco virtualmente Gustavo ambientalista integrante do gabinete de crise da sociedade civil plataforma de informação e justiça socioambiental Gustavo obrigado pela presença e te passo a palavra para suas considerações deputada Beatriz muito obrigado pelo convite e boa tarde a todos eu preparei uma apresentação e de certa forma ela ela vai repetir algumas coisas que foram faladas aqui especialmente pela colega Maria Tereza só lembrando aqui para iniciar que no dia 2 de setembro agora haverá mais um protesto em frente ao Tribunal de Justiça por conta da protelação absurda da decisão do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural sobre a proteção da Serra do Curral então está todo mundo que estiver assistindo está convidado para esse ato às 10 horas uma espécie de uma vigília porque vai haver uma reunião absurdamente que eles dizem que é de conciliação como se pudesse conciliar mineração e proteção da Serra do Curral bom então eu posso eu basicamente eu peguei algumas normas que eu chamei aqui na apresentação de casuísmo da participação social no Copan vou falar mais do Copan até do que da Câmara de Atividades Minerárias porque eu acho que o problema é anterior a essa Câmara então eu estou mostrando aqui um artigo que fala da participação dita paritária aqui entre aspas entre poder público sociedade civil puder passar o próximo slide e aí já entrando numa das questões fundamentais que a Teca abordou existem as chamadas organizações eleitas ou entidades eleitas que são essas três categorias aí da sociedade civil e as demais entidades são consideradas membras ou membros natos do Copan então pode passar por favor então é o seguinte então como a Teca Maria Tereza observou existem situações que foram sendo criadas antes desse governo mas esse governo manteve e piorou algumas uma delas é assim a questão da ausência no caso do plenário do Copan se você faltar duas reuniões consecutivas você poderá ser desligado ou ser suspenso por três meses de atuar e a gente vê aqui que no caso do plenário isso só se aplica às entidades chamadas da sociedade civil podemos passar para o próximo então o plenário ele tem uma grande participação do poder público pelo estado estão aí os órgãos eu queria chamar a atenção secretaria de meio ambiente que tem IGAM Instituto de Águas o Instituto Estadual de Florestas e a FEAM não participa com nenhum representante no plenário várias outras áreas que vamos dizer assim tem muito pouco a ver com o meio ambiente como fazenda governo até eu diria até infraestrutura e mobilidade talvez essa um pouco mais mas assim estão aí e a própria estrutura do estado de meio ambiente só tem um representante no Copan que é o secretário executivo que é o presidente do Copan representando a secretária de meio ambiente ou o secretário de meio ambiente conforme a ocasião não tem direito a voto só vota em caso de empate pode passar por favor e aí nós temos outros órgãos também do poder público eu marquei em vermelho esse órgão de fiscalização profissional que ele é uma das exceções no caso de se poder cancelar a atuação se ele faltar duas reuniões consecutivas e aqui também é basicamente é só aqui na câmara normativa e recursal que o ministério público de Minas Gerais participa desde 2016 é assim a lei 21 972 foi uma lei proposta pelo governo Pimentel que retirou a participação do ministério público de várias instâncias do COPAN pode passar a próxima por favor então aqui nós já vamos começar a falar aqui da sociedade civil infelizmente eu deixei de fazer um deslocamento aqui de um tópico aqui dessa apresentação mas a gente vê a associação comercial a operação da agricultura e vemos a FIENG quatro vezes representadas nessa participação ela participa como FIENG ela participa como conselho de micro pequena e média indústria que é certamente associado a FIENG ela participa como Instituto Brasileiro de Mineração cuja correspondente em Minas Gerais é o Sindiextra e geralmente os presidentes do Sindiextra e do IBRAM se revezam o IBRAM é ligado a Confederação Nacional da Indústria que é assimilar a nível nacional da FIENG cujo presidente atual é um ex-presidente da FIENG grande lobista da mineração da Câmara do Mercado Imobiliário que a gente tem visto vários depoimentos totalmente alinhados com a mineração e é também ligada a FIENG pelo Sinduscon então vocês veem que a coisa é complicada só a FIENG tem quatro representantes nesse segmento aqui da sociedade civil ela controla basicamente além dela fazer aqueles acordos de presidente para presidente com o pessoal da FIENG da associação comercial que é muito comum acontecer e temos aqui a associação brasileira de higiene sanitária e ambiental é uma entidade que volta e meia também está junto com o pessoal dos projetos de mineração porque muitos dos associados dela são consultores da área de mineração e boa parte também é ligada a Copasa e a Copasa não tem uma postura autônoma de defender o que mais importa que é a água ela segue o que o palácio antigo palácio da liberdade atual palácio de iradentes pode seguir podemos seguir né então então está aqui os representantes da sociedade civil né e tem mais um outro casuísmo aqui ó né na ausência de entidade aqui se refere a linha K a linha K é um representante de uma das três organizações da sociedade civil eleitas conforme o artigo 22 que representam categorias profissionais liberais e tal elas podem ser substituídas pelo pessoal da linha I e J né não tem a premissa contrária né por que que qualquer uma das outras não poderiam ser substituídas também pelas pelas demais né mas podemos seguir por favor é então aqui né um artigo 22 né que diz que as instituições que se refere às alíneas I, J e K serão reeleitas pelos respectivos segmentos na forma definida pela SEMAD né então quer dizer que ela já aí já estabeleceu que a SEMAD tem o poder de estabelecer uma forma de eleição específica né pode passar por favor né aí agora é a mesma situação né você vê que a câmara normativa é recusal né a indicação dos membros dessa câmara será feita pelo presidente do COPAN em ato próprio e tal dentre os membros que compõem o plenário né quer dizer já uma situação que me parece uma situação arbitrária né em relação no mínimo em relação a sociedade civil aos municípios e tal pode passar é as câmaras técnicas especializadas né diz aí que elas respeitar a paridade entre o poder público e a sociedade civil assegurada participação dos setores produtivos técnicos científicos e de defesa do meio ambiente pode passar por favor bom é aqui o seguinte se no processo eletivo que se refere a esse decreto permanecer vaga deserta o presidente do COPAN realizará a indicação da entidade que ocupará o assento né para ocupar o assento ou seja se se por exemplo se ficar faltando uma vaga da sociedade civil que não teve candidatos quem decide quem vai ser o candidato é o secretário de meio ambiente né não é o segmento por exemplo que foi eleito pela sociedade civil por aquele setor da sociedade civil é o secretário que define pode passar por favor acabou aqui aconteceu o mesmo problema anterior infelizmente a correria é bom aqui aquilo que a teca falou né as entidades sujeitas a processo eletivo quer dizer que não tem cadeira cativa né que são as representações da sociedade civil elas exercerão mandato de dois anos não permitida a reeleição né é e o que que significa isso né que significa basicamente que no Copan você tem a lei não é igual para todos né você tem os representantes de primeira categoria que são os do Estado é e das entidades cativas né tipo a FIENG FAENG e tal CEMIG COPAS eventualmente né e aquelas que são de segunda categoria que não se submetem que não podem ser reeleitos no mesmo mandato e isso se aplica também né aos representantes titular ou suplente tá então por exemplo a Teca que sempre foi uma conselheira muito ativa no Copan ela essa norma foi feita para impedir a Teca de continuar sendo conselheira do Copan porque ela era uma conselheira que dava muito trabalho né então a SEMAD resolveu fazer uma norma para impedir uma determinada conselheira para que ela não pudesse continuar no Copan agora FIENG continua sempre com os mesmos representantes os órgãos do Estado sempre com os mesmos representantes só a sociedade civil é que não pode então mesmo que uma outra entidade indique um conselheiro que ele considera que vai representá-lo bem no órgão se ele tiver sido representante da sociedade civil durante um determinado mandato ele não vai poder participar no mandato seguinte pode passar por favor bom então aqui aqui tem outro grande problema que o Estado estabeleceu na lei 21972 que existem os chamados projetos prioritários e esses projetos prioritários são indicados pelo Conselho de desenvolvimento econômico social que por sua vez nessa mesma lei do artigo 58 estabelece que ele é um órgão colegiado subordinado diretamente ao governador então o governador é que indica quem compõe esse conselho então esse conselho é que vai definir quais são os projetos prioritários ele tem também a responsabilidade teórica de definir quais são os projetos importantes para preservar o meio ambiente mas que eu saiba não tem feito isso só tem definido quais são os projetos prioritários para destruir o meio ambiente e como já foi observado se eu não me engano até nesse relatório que foi citado aqui pela Letícia relatório da controladoria geral do estado a maior parte das reuniões de câmaras técnicas elas estão concentradas das decisões das câmaras técnicas elas estão concentradas na câmara de atividades minerais então na verdade assim você já tem um esquema que sai que já é definido é pré-definido é como uma pessoa ser um ditador e falar olha isso acontece muito por exemplo no Irã o cara fala esses partidos aqui esses candidatos poderão concorrer à eleição esses outros aqui não podem concorrer à eleição então esse conselho submetido subordinado ao governador do estado é mais ou menos isso que ele faz ele fala não esses aqui que são os projetos prioritários dos outros e são os projetos negociados no palácio que deve dar dinheiro para a campanha e outras coisas mais pode passar por favor bom aí eu vou entrar numa outra questão que eu acho muito importante que é uma uma lei nova né a lei de 2019 que tem o seu similar a nível estadual que diz basicamente que segue a o que está definido na lei federal que essa lei 13.874 a lei da liberdade econômica né que constitui direito da pessoa natural e ela estabelece né isso aqui é um parecer tá gente é um parecer do estado né e numa determinada página página 48 ou 49 se não me engano desse parecer né parecer número 34 da SUPRE de 2022 ele fala o seguinte ó o empreendedor apresentou declaração através de sua representante legal informando que o empreendimento não causará impactos em terra indígena terra quilombola e bem cultural acautelado em zona de proteção de aeródromo em área de proteção ambiental municipal e em área onde ocorra a necessidade de remoção de população atingida né então ele fala aqui que de acordo com a lei tal né é o que é a lei 21.972 e o decreto que a regulamentou né cabe ao empreendedor instruir o processo de licenciamento ambiental com os documentos estudos informações necessárias para análise e avaliação do órgão licenciador aí ele vem com essa explicação que começa aqui né nesse sentido a lei federal né a lei da liberdade econômica estabelece que constitui direito da pessoa natural e jurídica a presunção de boa fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica conforme se observa seguir puder passar por favor bom aí é tá falando aqui dos direitos né e fala que é de acordo com o artigo parágrafo único do artigo 170 né que a pessoa natural jurídica ela goza da presunção de boa fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica né bom e aí e aí vai a esse comentário aqui frisa-se que se trata de presunção relativa de veracidade podendo ser elidida por outros elementos constantes no processo de licenciamento ambiental tais como acesso e obtenção de informações acerca do patrimônio cultural na plataforma e de Cisema pela equipe multidisciplinar do órgão e que corroborando com esse entendimento foi elaborada a nota jurídica número tal né 113 2020 e depois a própria AGE né apresentou a promoção número tal ratificando o posicionamento exarado da referida nota e indicando a obrigatoriedade da sua observância no âmbito da SEMAD em linhas gerais você pode passar por favor em linhas gerais o que isso está dizendo é o seguinte né tudo que a empresa diz a entidade que recebe o processo do licenciamento em tese ela deve dar à empresa a presunção de inocência e isso se aplica ao segmento da mineração né porque são empresas né pessoas jurídicas privadas né acho que estatais hoje tem poucas mas com tudo isso que nós já vimos acontecer aqui no estado de Minas Gerais essa norma se estabeleceu aqui como um dogma né que o estado acata como se todos fossem tivessem a presunção de boa fé né toda empresa de mineração é dotada de boa fé né é basicamente isso que eles estão falando eu vou voltar nesse tema mas aqui eu cito o artigo 24 né que a TECA citou né no caso é do Conselho Estadual de Recursos Hídricos né que estabelece que todas as entidades da sociedade civil né serão indicados em lista tríplice para escolha pelo secretário do Estado do Meio Ambiente do Desenvolvimento Sustentável do titular e do primeiro e segundo suplentes olha isso como como a gente tem visto aí no caso dos outros né das outros artigos aí que já foram citados referentes ao Copan que mostram claramente que a lei esta lei não é igual para todos os conselheiros eu tenho os conselheiros de primeira linha e os de quinta linha né ou de segunda linha aqui a mesma coisa né eu acho que assim é uma coisa a mesma coisa mas um pouco diferente né é o Estado dizendo de um grupo de entidades quais dele convém a ele manter como titulares e suplentes no órgão colegiado nas câmaras técnicas do órgão colegiado que onde boa parte das decisões são tomadas né então isso é um arbítrio obviamente não não é competência da autoridade do Estado indicar para a sociedade civil quais são serão seus representantes quais deles por meio de currículo né porque essa escolha aqui envolve inclusive análise de currículo puder passar por favor né quais deles é é é precisam é é como é que é mesmo pode voltar eu dei um branco aqui né é quais deles precisam da lista triples né é então então isso inclui outros segmentos também tá é pode passar por favor bom então aqui é eu realmente eu deveria ter colocado aquele negócio da lei da liberdade econômica é antes dessa passagem aqui que é um resumo que eu fiz que eu fiz de um trecho de um artigo que eu escrevi há um tempo atrás né que diz basicamente o seguinte quase todos os pareceres técnicos e jurídicos feitos pelo Estado né é é dito é registrado nos pareceres né que os órgãos e respectivas equipes não possuem responsabilidade técnica e jurídica sobre estudos de responsabilidade das empresas responsáveis e ou seus responsáveis técnicos então diz aqui que a responsabilidade é das empresas e dos seus responsáveis técnicos é apesar de que também a resolução 237 do Conama diz que o empreendedor e os profissionais que subscrevem os estudos submetidos a licenciamento serão responsáveis pelas informações apresentadas ora isso obviamente eles têm que ser responsáveis pelas informações apresentadas mas o Estado já partiu agora do princípio de que todas as informações apresentadas pelo empreendedor e seus profissionais são informações dotadas de boa fé e o Estado não tem ao que parece competência técnica nem informação suficiente para poder avaliar se determinado tipo de informação de determinada empresa ou profissional é correta ou incorreta é como se falasse eu lavo as minhas mãos é tudo responsabilidade do empreendedor e por isso eu aprovo bom a gente também eu estou quase acabando viu a gente em audiências públicas que a gente participou vou dar um exemplo aqui da audiência pública sobre a Samarco retomada do projeto da Samarco em 2019 e da mesma forma aconteceu também na audiência pública que aprovou deu a licença de operação do Step 3 da Anglo-América em Conceição do Mato Dentro né é o empreendedor a gente nós que estávamos inscritos para falar a gente questionava a mesa que conduzia os trabalhos né falava olha tais e tais informações não estão apresentadas no estudo né aí o que o pessoal da mesa o presidente do Copan né o tal do Trovão lá que é um Trovão né absurdo a posição desse camarada né coitado sempre submetido a essa posição mas eu acho que ele gostou tanto dessa posição que eu não posso chamá-lo mais de coitado mas eles falam assim ó nós recebemos a informação da empresa e é assim que eles nos entregaram então então nós não temos que questionar o que eles nos entregaram se ele está falando que o projeto por exemplo se o projeto da Tamisa está apresentado para durar 10 anos e a gente sabe que eles têm a pretensão de durar 30 ou 40 anos a empresa diz que é 10 anos ponto acabou é isso que é a resposta habitual dessa equipe que deixou de ser técnica há muito tempo para ser uma equipe de conveniência e no caso da lei 21972 e parece que há uma outra norma nesse sentido talvez até constitucional que ela atribui a advocacia geral do estado a defesa dos agentes públicos por atos ou omissões praticados com exercício regular de sua função em processo de licenciamento ou regularização ambiental autorização para intervenção ambiental e autónomo ora é assim claro que a pessoa pode cometer uma omissão uma falha numa análise mas ela deveria ser defendida se a falha dela foi uma falha vamos dizer assim casual agora se é uma falha de determinação de omitir de omitir terminando terminando e a resolução no entanto a resolução 26 2017 da AGE ela incumbe a autoridade do órgão do estado consulente instruir os expedientes de consulta que encaminharam da AGE com todas as informações de ordem técnica pertinentes da correta compreensão da demanda ou seja a AGE ela está dizendo que a responsabilidade sobre as decisões dela não são dela são da autoridade de órgão do estado que fez a consulta jurídica para ela eles têm obrigação de saber qual é aqui né em que pese a possibilidade da AGE solicitar informações complementares para melhor compreensão do caso mas o que eles dizem na justificativa deles né é que é competência do órgão vamos dizer finalístico no caso né uma secretaria de meio ambiente né saber e orientar a AGE no parecer que ela vai estar dando então vejo que a AGE não tem responsabilidade mas defende os agentes públicos o órgão do estado e o seu sua equipe técnica jurídica não tem responsabilidade porque a responsabilidade é da empresa e a empresa é dotada em princípio do princípio da boa fé e basicamente tudo que ela diz nesse sistema né autofágico ou naturofágico ou ecocida que nós estamos vivendo hoje né tudo que ela diz é dotado de boa fé inclusive as empresas de mineração e por fim ele chega à conclusão cabe ao plenário do conselho estadual de recursos hídricos enquanto autoridade que exerce a função dele aí no caso valeria para o COPAN também é a mesma mesma um outro caso aqui que nós analisamos avaliar se os motivos apresentados pelo órgão técnico são determinantes ou emissão para a deliberação normativa proposta ou autorização proposta ou a licença concedida né não compete a procuradoria verificar se as justificativas apresentadas pelas áreas são suficientes ou não já que essas manifestações são de responsabilidade de setores e servidores no caso do Instituto Mineiro de Gestão das Águas né um determinado processo então estou querendo mostrar aqui que hoje nós temos um sistema que ninguém tem responsabilidade sobre nada do que faz e ainda você coloca uma composição como já foi mostrado aí totalmente desfavorável à natureza né mais uma e é isso né basicamente são as questões que eu queria chamar atenção aí lembrando aí da reunião que vai acontecer no dia 2 de setembro lá no TJMG né em defesa da Serra do Curral e contra a intervenção que está acontecendo em relação ao Conselho Nacional Conselho Estadual do Patrimônio Cultural obrigado Gustavo Gustavo nós que agradecemos e passo agora as contribuições da Janine Renata Souza Oliveira mobilizadora do projeto Manoelzão e representante do movimento Mexeu com a Serra do Curral Mexeu Comigo bem-vinda Janine é um prazer ter aqui conosco mais uma vez com a palavra para suas considerações muito obrigada Beatriz agradecer a você por também puxar mais esse assunto para debate discussão importantíssimo cumprimentar a todos vocês assim como Letícia eu também acho que é perto dos bons que a gente fica melhor e só teve grandes participações aqui cumprimentar também a todos atingidos e as populações que estão para ser atingidas que tem que participar e acompanhar as reuniões do Copan que não são fáceis de serem acompanhadas muito menos se você é o atingido eu já tive o desprazer de ouvir muitas barbaridades infelizmente a gente tem hoje assentados como conselheiros figuras que são carreiristas ou do próprio setor minerário na CMI mas isso não é diferente nas outras comissões do Copan mas em especial que estão fazendo agora carreira como conselheiros e favorecendo ao setor lembrando que os setores eles são uma cadeia uma rede de pessoas de empresas de CNPJs de técnicos de estudantes de academias que ficam enredadas nesse sistema e é sobre isso que eu estou dizendo que é o que acontece hoje infelizmente na figura dos conselheiros que estão lá assentados e para a nossa dor e maior aflição em algumas vezes como conselheiros da sociedade civil eu já tive que ouvir inclusive de conselheiros que estão lá assentados como sociedade civil de que a mineração na Serra da Piedade por exemplo era um modelo que deveria ser adotado em todas as outras serras do estado de Minas Gerais e para dizer o que aconteceu na Serra da Piedade a gente tinha um processo de tombamento correndo a gente conseguiu que o tombamento fosse aprovado e mesmo assim uma mineração entrou lá dentro com a desculpa de fazer a recuperação da área está ganhando dinheiro retirando uma quantidade muito maior e o conselheiro que ali estava naquela reunião dizendo que isso era um modelo que isso deveria ser adotado como modelo então é sobre isso o absurdo e é a esses que tem que ouvir essas coisas que eu cumprimento aqui hoje o motivo dessa discussão essencialmente é sobre vocês e sobre até mim mesma quando me afeta a Serra do Curral vou entrar falando desse assunto passou e passa por um processo de tombamento que também foi muito truncado e que não assim como na Serra da Piedade foi possível de ser realizado esse tombamento ele acontece já há alguns anos e isso coloca um tombamento provisório na Serra do Curral que nunca foi posto de fato pelo executivo do estado de Minas Gerais e uma licença foi concedida contrariando o direito da Serra do Curral de estar previamente tombada e infelizmente vou aproveitar a única participação aqui institucional que é o representante da GE para perguntar o que a GE fez nesse caso é a controladoria que pena mas tudo bem é porque na verdade nesse caso tinha que ser a GE mas enfim pergunto a GE e pergunto e vou justificar depois porque pergunto a GE mas enfim que pena gente que triste nem o Ministério Público também não veio eu queria deixar aqui dito que eles foram convidados e era essencial que o Ministério Público também estivesse aqui porque tem intervido drasticamente firmado taques termos de ajuste de conduta nos casos onde não é possível nem passar pelo Copan infelizmente voltando a Serra do Curral passou por esse processo o licenciamento os estudos que foram apresentados o próprio processo de licenciamento ele conta com faltas e falhas gravíssimas nada disso foi observado uma reunião que durou até 4 horas da manhã acho que os conselheiros que ali estão também fica nítido como eles estão fazendo carreira como conselheiros pela dedicação de ficar até 4 horas da manhã mas eles se esquecem de observar também a obrigação que eles têm e se apoiam inúmeras vezes em cima de pareceres da GE por isso que é uma infelicidade a GE não estar aqui para legitimar os seus atos ali e os votos favoráveis à mineração a gente vai ter o caso da mina do Corrego do Feijão acontecendo nesse formato nesse esquema se passou em dezembro falamos que não podia falamos que o processo tinha falhas em janeiro em fevereiro rompe a barragem a gente tem o caso da Samarco e de Conceição do Mato Dentro que o Gustavo brilhantemente adotou e aí nesses dois casos a gente teve uma violação de uma lei que é a lei Mar de Lama nunca mais porque se tratavam ali de barragens amontantes elas foram concedidas a licenciamento e contrariamente a uma lei que está vigente então esse conselho ajudou a desmontar e implementar e conceder autorizações que são ilegais de acordo com a lei amparados por o parecer técnico da GE infelizmente você tem também Congonhas que estava em pauta naquela reunião até quatro horas da manhã mas que já tem outros processos de licenciamento ocorridos também dentro do Copan e que também não observavam nenhuma mínima questão de sustentabilidade a Gerdau na Serra da Moeda também conseguiu uma pilha de estéreo que também é o caso da Samarco de um tamanho recorde no mundo ninguém pratica pilhas de estéreo desse tamanho em lugar nenhum aqui não só pratica como ganha licença quase com louvor o caso do Cerro também é emblemático que escancara inclusive o racismo da justiça mineira e pasmem eles apresentaram um estudo um meia um estudo de impacto ambiental que não contava nem com um antropólogo numa região conhecida como região quilombola e o estado de Minas Gerais aceitou e os conselheiros do Copan voltaram favoráveis a gente vai ter também pós o rompimento da Vale nessa loucura envolvendo as barragens que estão ou não em situação de risco e mais uma porção de absurdos e aí eu vou dizer aqui de um absurdo que foi um parecer técnico que a FEAM deu a MGB ali dentro do Rola Moça dizendo claramente naquele parecer que a barragem dele se tratava de uma barragem amontante e isso facilitou a retomada da MGB dentro do Parque do Rola Moça porque essa é a situação deles ali no Parque do Rola Moça e isso foi infelizmente provocado e iniciado pela própria FEAM que está dentro da SEMAD no caso da Serra do Curral a gente inclusive protocolou hoje um pedido à AGE às procuradorias dos municípios envolvidos o pedido para que essas procuradorias ou a própria Advocacia Geral do Estado recorram ao Supremo já que a gente tem quase uma dezena de ações e a óbvia necessidade da preservação da Serra do Curral inclusive para o resguardo hídrico a gente está para fazer um parêntese com o Rio das Velhas passando aqui numa vazão com menos de 10 metros cúbicos e a gente já estava retirando acima daqui a 7,10 isso quer dizer que vai faltar água para quem vive do sistema Rio das Velhas e a Serra do Curral e o local onde foi dada a mineração é a alternativa para abastecer as pessoas ou complementar o sistema Rio das Velhas e aí a gente está falando de muita gente 70% de Belo Horizonte 40% da região metropolitana e alguns municípios são totalmente dependentes do sistema Rio das Velhas você vai ter nesse mesmo conselho passando pelo menos duas normativas que tentaram desmontar diretamente a lei Mar de Lama nunca mais ainda bem nós conseguimos vejo Júlio Grilo aqui Letícia também estava participando a gente conseguiu barrar aquele absurdo que eram aquelas normativas que iriam desconfigurar totalmente a lei Mar de Lama nunca mais e aí abrindo um parênteses quando a gente estava aqui construindo a lei Mar de Lama nunca mais nos diziam sempre que a gente não podia ser muito descritivo no texto da lei porque quem faria isso seria o executivo mas a gente na época já sabia e agora a gente sabe mais ainda que o executivo está desequilibrado algumas pessoas chamariam de louco esse sistema do executivo de licenciamento e de operação das normativas está completamente descontrolado quando eles não conseguem desmontar a lei eles desmontam as normativas tem feito isso paulatinamente a ponto de deixar o nosso sistema de licenciamento em colapso e que nos prova cada vez mais que não funciona e que deve ser revisto e alguma ferramenta jurídica deve ser colocada a fim de que a gente realmente garanta participação nessas instâncias o atual governo diretamente também tem atuado para desmontar as leis e favorecer esse descontrole esse desequilíbrio através de decretos alguns foram exemplificados aqui mas não faltam exemplos eu teria dificuldade para dizer de todos mas os que me tocam mais são esses que o atual governador fez que dão inclusive caráter de utilidade pública à mineração isso não pode passar sem que a gente diga que utilidade pública é manancial de água para abastecer as pessoas não um setor que beneficia CNPJs participação popular é o que dá a democracia ao sistema capitalista e não observando isso e não tendo isso infelizmente a gente não pode dizer que a gente está num estado democrático dentro do COPAN a gente vai ter dentro da SEMAD a gente vai ter as SUPRANs e as SUPRES funcionando quase que trabalhando para os CNPJs para os empreendedores e o que mais me incomoda e eu acho que a todo mundo é que isso vem sendo feito com um juridiquês apoiado na linha das leis com a interpretação mais favorável aos setores e isso é grave as estatísticas já nos mostram que todos os processos que passam por ali são licenciados e isso está provado estatisticamente e a sociedade civil se encontra já há alguns anos com um dilema muito grave que é continuaremos participando dessas instâncias desses conselhos ou vamos deixar de participar dessas instâncias desses conselhos para não legitimar porque fica parecendo que por ser uma instância colegiada de que as pessoas estão sendo ouvidas ou de que o processo está correndo de uma forma participativa isso tem a ver com uma falta de autonomia do atingido e aí nesse caso mesmo quem não é da comunidade é atingido e aí você coloca as situações as pessoas em uma situação de desespero tamanha às vezes me perguntam e aí Janine como está seu trabalho o cerne é o desespero porque a gente tem que aceitar como atingido determinadas situações que a gente nunca aceitaria se a gente não estivesse numa situação de atingimento tão forte e tão grave e isso é uma denúncia que precisa estar posta aqui as pessoas estão reféns desse sistema e os conselheiros que bravamente ali atuam que são minoria da minoria da minoria em favor da sociedade civil estão todos em desacordo com a sua própria participação mas são obrigados a fazer porque senão não existe voto contrário porque senão não existe nenhum parecer técnico sendo protocolado e oficializado dentro do COPAN que diga sobre a verdade desses licenciamentos porque senão não tem nenhuma voz que represente as pessoas que estão sendo atingidas e isso não era o Estado quem tinha que estar fazendo e quem está fazendo isso é a sociedade civil de forma voluntária a SEMAD é um problema a SEMAD é um problema eu não vejo nenhum não vi ainda nenhum candidato a governo do Estado tratar a SEMAD como problema que ela é nós temos o IGAM que tem os dados de autórgula com 30% inconsistência qualquer instituição que esteja analisando dados que tem 30% de falha não está analisando nada o IEF não tem condição corpo técnico para gerir as unidades de conservação do Estado de Minas Gerais elas estão largadas sucateadas as APAS então não dá nem para falar já foram abandonadas há muito tempo pelo IEF enquanto gestão e é obrigação do IEF fazer essa gestão a FEAM não tem fiscalização não tem corpo técnico não tem pessoas para colocar para fiscalizar e aí a gente coloca aqui só uma questão eles tem que fiscalizar tudo que diz respeito ao meio ambiente no Estado de Minas Gerais quando se trata de solo incluindo as barragens e eles não tem pessoas para fazer isso não tem pessoas o COPAN que é a única instância participativa dentro da CEMAD é esse cenário que foi posto aqui por todos os participantes antes de mim então a CEMAD é um problema e aparentemente só serve para a carreira dos secretários como foi divulgado há pouco tempo em uma matéria parece que só serve a interesses pessoais e carreiristas a gente não tem né o que a gente deveria ter acontecendo de gestão ambiental assim como também não é na educação e hoje também a gente já sabe que isso não é uma falha do sistema isso é proposital não se faz uma FEAM com corpo e técnica e aparelhagem suficiente para se fazer uma fiscalização não à toa e isso a gente já sabe a gente teve opiniões de gestores do IBRAM e etc nos dizendo por exemplo que até 2025 vão ser injetados pela mineração no estado de Minas Gerais 25,8 bilhões enquanto isso a gente tem uma secretaria que está subordinada ao interesse técnico e privado das empresas que obviamente são privadas porque elas obedecem ao CNPJ em que não existe claramente sensibilidade dentro desses processos que era uma coisa que a gente precisava ter para além de só cumprir as leis e manter as normas de forma mais adequada para a gente ter pelo menos os três pilares ambiental, social e econômico analisados devidamente nesses processos a gente requeriria também mais sensibilidade técnica inclusive porque não tem muito modelo quando a gente fala por exemplo só de descaracterização de barragem a gente ia precisar de um sistema que fosse muito mais sensível porque cada uma dessas barragens requer uma análise única não tem um modelo não tem uma receita de bolo que dê conta de todas essas estruturas cada uma deve ser vista de forma única o futuro ele não é automatizado e digital nesse caso que a gente está tratando aqui e esse estado e principalmente a CEMAD tem se vangloriado de digitalizar partes importantes do processo que na verdade representam um retrocesso como por exemplo a autorga autodeclaratória totalmente feita de forma digital com a FEAM ou com o IGAM sem capacidade nenhuma de fiscalizar e de realmente averiguar se o que está sendo declarado é verdade os processos também como disse Camila que estão sendo colocados digitalmente é uma balela é um mingodo não há nenhum processo que eu tenha consultado no último ano tanto no CIAM qualquer um deles que estivesse ali íntegro completo com todos os protocolados recebidos e emitidos e a justificativa é que o estado não tem pessoas para digitalizar o processo termino dizendo que se a política não for feita por pessoas se o sistema não for feito por pessoas não vamos ter futuro muito menos no estado de Minas Gerais com todo esse interesse que compete e aqui podemos destacar que no quadrilátero ferrífero aquífero toda a mineração de ferro que ocorre compete com água compete com a nossa vida e compete com a estada de todo mundo que mora aqui é isso muito obrigada Janine pela presença participação e contribuição ao debate dessa nossa audiência nós vamos agora nós optamos por fazer uma audiência propositiva eu fui até questionada pelo próprio governo porque que setores do governo não estavam aqui toda vez que o governo que setores da Secretaria de Meio Ambiente e outros setores participam conosco eles começam a dar um ar de legalidade de normalidade desconsiderando a realidade que a gente apresenta e como objetivo dessa audiência era a partir da fala da sociedade organizada que faz a luta como nos diversos lugares conforme foram trazidos aqui é que nós queríamos construir proposições então tinha um sentido metodológico dessa audiência porque senão a gente ouviria agora o governo num fantástico mundo eu falei que é o fantástico mundo do Zema tem um fantástico mundo do Bob eu sou professora primária então eu leio vejo muitos desenhos tem muitos livros infantis porque é parte do meu mundo e é um mundo importantíssimo então em respeito ao fantástico mundo do Bob que é um desenho super fofo mas a gente tem o fantástico mundo do Zema que ele cria uma outra realidade vou citar um exemplo que não tem a ver com o nosso assunto eu escuto desde 2019 o governo do estado falando que o governo do PT que é sempre do PT porque eu sou uma deputada do PT foi o governo do PT que deixou as criancinhas sem comida na escola estadual em 2018 17, 16, 15 ou seja que foi esse governo que trouxe a comida para a mesa das nossas escolas só que o programa de alimentação escolar é um programa nacional então o governo do Zema não está falando do governo do PT está falando do governo do MDB ou do golpista Michel Temer porque foi exatamente o período que é porque o governo federal é que é responsável pelo programa nacional de alimentação escolar e não o governo do estado o programa não é estadual o programa é nacional Minas Gerais passou a complementar para que a professora comece na escola porque o governo do PSDB que faz parte do governo do Zema que agora não faz parte mais eu fiquei muito confusa mas o governo do PSDB proibiu as professoras de comer na escola lá em 2012 então quer dizer aí tem uma narrativa sobre a alimentação escolar que não adianta você explicar que o programa nacional de alimentação escolar que o dinheiro vai direto para a escola que o programa estadual é uma complementação para a professora comer na escola porque ela era proibida sob a justificativa de que o programa de que o recurso era nacional então estou citando esse exemplo porque existe um fantástico mundo do Zema dizendo que só tem comida no governo dele então e não é real então é até constrangedor quando a gente submete os nossos convidados numa audiência até que ouviu o fantástico mundo do Zema quando a realidade que vocês estão vivendo é o que vocês estão dizendo a gente viveu isso muitos momentos então a opção metodológica dessa audiência foi a partir da avaliação trazida por vocês à construção e a gente conseguiu ouvir aqui uma avaliação estrutural porque o debate não é de um curto período ela é estrutural e portanto é preciso que a gente enfrente esse debate daqui a pouco vai ter um novo problema gente porque é óbvio que nós teremos daqui a pouco um novo problema ou alguma sirene tocando por motivos reais e não pelo terrorismo que as mineradoras também fazem nos territórios daqui a pouco nós vamos enfrentar outro problema daqui a pouco nós vamos enfrentar mais um e tem problemas que as comunidades já estão enfrentando nós precisamos enfrentar esse debate então essa é a nossa disposição de uma construção a partir da participação protagonista e efetiva da sociedade então por isso essa opção metodológica o que não nos impede de novas reuniões em que nós chamemos eu acho que pode ser até a próxima etapa uma próxima audiência pública na mesma comissão dando sequência fazendo uma discussão a partir dos órgãos do governo mas sem a blindagem porque é outro problema que eu enfrento porque quando vem determinados setores do governo existe uma blindagem que a gente não pode fazer um debate e uma mesa assim como nós estamos considerando eu me senti extremamente constrangida quando no debate sobre a mineração na Serra do Curral o primeiro que aconteceu aqui a FIENG tinha cadeira cativa foi constrangedor para todos nós do lado e por muitas vezes eu solicitei que a assessoria da FIENG saísse do espaço que era esse espaço aqui que é um espaço que não diz respeito a ninguém além do parlamento com a consultoria com a polícia legislativa e por muito tempo a assessoria da FIENG permaneceu atrás da gente porque a gente estava sentado ali e a assessoria ficou ali perto da porta até que depois de vários pedidos meus a pessoa saiu do lugar que ela não deveria estar então é isso a nossa disposição de entrar no conteúdo ela é exatamente essa eu só quero dizer que eu avisei quando a gente alertava que o governo Zema o governo mentia à sociedade quando dizia com decreto com não sei o que que queria proteger a Serra do Curral porque se o governo quisesse de fato proteger a Serra do Curral ele teria cumprido os prazos eu estou aqui com o editamento eu estou aqui com o termo de compromisso com a recomendação com o primeiro termo de compromisso tinha prazos para a votação do dossiê para o tombamento definitivo da Serra do Curral o governo entre cuidar para que esse processo acontecesse e pautar a instalação da Tamisa ele pautou a instalação da Tamisa sobre o falso discurso da técnica ah, é técnico ah, tem prazo escutei muito isso aqui tinha prazo tínhamos que cumprir prazo para pautar a instalação da Tamisa no Copan e era para nós muito óbvio o que estava em curso e é exatamente o que está efetivamente acontecendo o que está hoje instalado a proteção a serra ou a Tamisa na Serra do Curral é a Tamisa pessoal a única coisa em curso hoje é a liberação da mineração na Serra do Curral por essa votação da madrugada no Copan a Tamisa está autorizada a se instalar e a proteção da Serra do Curral não está em curso não está como não estaria porque o governo fez uma opção política e o que nós estamos vivendo hoje com esse processo judicializado é consequência da opção política do governo o governo decidiu qual pauta ia avançar é a mineração ou é a proteção na Serra do Curral avançou a mineração porque se fosse a proteção não estaria em pauta a instalação da Tamisa na Serra do Curral em abril nós teríamos avançado na proteção mesmo que tudo pudesse ter sido da mesma forma judicializado nós estaríamos enfrentando a judicialização e pressionando pela proteção porque enquanto a gente pressiona pela proteção a Tamisa está com a sua instalação liberada é isso que foi votado naquela madrugada que não sentiram constrangimento em votar nas condições em que foram votadas as questões incluindo a mineração na Serra do Curral para citar um exemplo Rodrigo antes de passar a palavra já te passo agora nós combinamos também metodologicamente perguntei para o controlador ele optou pela escuta primeiro para trazer as suas considerações nós encaminhamos um recurso administrativo contra a votação que aconteceu na madrugada lá na Câmara do Copan e nesse recurso nós justificamos a necessidade da nulidade da votação porque havia um conselheiro impedido de participar do processo eu vou trazer na prática aquilo que foi trazido aqui durante todo o debate o conselheiro Carlos Eduardo Orsini Nunes de Lima representante da Sociedade Mineira de Engenheiros ele figura como sócio de duas sociedades empresárias ele participou da votação ele votou favoravelmente ao empreendimento não é isso? tem em ambas as sociedades todos 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 os que passam lá ele vota favorável eu estou lendo o recurso em ambas as sociedades conforme registros da junta comercial o referido conselheiro atua como administrador o que denota sua plena atuação em prol da atividade empresarial voltada para o mesmo ramo que a mineração objeto de licenciamento ambiental motivo pelo qual resta configurado o conflito de interesse a ensejar o impedimento e consequente nulidade da decisão proferida pelo COPAN com auxílio e voto do conselheiro Carlos Eduardo Orsini Nunes de Lima e aí é evidente que está tudo muito bem fundamentado no recurso que eu e o deputado federal Rogério Correia apresentamos pedindo inclusive um efeito suspensivo que aquela votação que a instalação da tamisa liberada naquela votação ficasse suspensa até a análise do mérito o efeito suspensivo do nosso recurso foi negado ou seja você tem uma pessoa com claramente que defende aquele ramo aquele setor votando acho que a Letícia trouxe isso de forma muito didática e a Janine sintetiza olha as audiências existem cumprem o rito mas a decisão nos parece prévia o que me parece muito prévia a decisão entre minerar e proteger a Serra do Curral é a mineração na Serra do Curral que está em curso se o governo Zema tivesse a intenção de proteger a Serra do Curral a mineradora Guti não estaria atuando na Serra do Curral e a advocacia geral do Estado não estaria defendendo a mineradora dizendo que ela tem utilidade pública porque o governo atuou em relação a isso quando essa demanda em relação a mineradora Guti também foi judicializada então o balanço é um balanço muito preocupante e muito crítico porque a mineração está avançando apesar de todas as mobilizações políticas coletivas de quem dentro do parlamento faz enfrentamento à mineradora de quem busca no judiciário mediação em relação a essa situação e reforço o ato que vai acontecer na porta do tribunal nessa sexta a partir das sexta dia 2 a partir das 10 horas da manhã então o que está acontecendo hoje é isso o que está avançando é a mineração na Serra do Curral os prazos que perguntei para muita gente do governo que veio aqui vamos cumprir todos vamos cumprir todos hoje era o último dia hoje era o último dia que eu vou só vou trazer aqui eu fiz questão de buscar o segundo editamento o prazo para encaminhar o processo administrativo incluindo o tombamento processo de tombamento da Serra do Curral consolidado com eventuais complementações ao conselheiro relator para apreciação e inclusão na pauta do Conep a ser realizada até o dia 30 de agosto de 2022 o governo não tinha nenhuma intenção política de cumprir porque se quisesse proteger a Serra do Curral a votação de instalação da Tamisa na Serra do Curral não tinha ido para a pauta e votado na madrugada porque às vezes vai para a pauta mas a sociedade atuou de forma a que não acontecesse na verdade é isso que a gente faz a gente atua para não votar porque quando vota já sabe previamente muitas qual é o resultado pela movimentação e pelo histórico da Câmara o resultado era muito previsível e ainda assim persistiram até vencer todos os ritos pela formalidade e aprovou então a mineração na Serra do Curral é o que está em andamento agora nesse momento então é grave é muito grave e acho que esse debate acabou coincidindo com o momento de ter uma mediação no TJ de ser o último prazo que o governo do Estado não cumpriu porque a intenção não era proteger a serra a intenção era proteger a mineradora por isso que a votação da liberação da mineração foi antes da votação do tombamento da nossa serra vou te retornar para lá vamos ouvir nosso convidado que ainda está aqui conosco e não falou que é o Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda controlador geral do Estado agradeço a presença e a participação aqui conosco eu te passo as considerações para inclusive nos ajudar em encaminhamentos no que se refere eu vi o relatório da auditoria já foi citado pela Letícia é uma pauta que a gente busca fazer um acompanhamento não um acompanhamento de evento mas um acompanhamento de conteúdo nós precisamos avançar em ações que protejam os nossos territórios porque as votações da Câmara de Atividades Minerárias do Copan tem demonstrado uma intensa atuação para avançar eu passei a falar do caderninho vermelho azul o vermelho é bom o caderninho azul porque ela é é uma disputa estratégica gente não é pouca coisa quando uma federação de indústrias entrega para os gabinetes dos parlamentares o seu posicionamento me permita Rodrigo só antes de passar a palavra eu vou retomar porque aqui tem o debate sobre energia trabalhista faço ideia tributário não vou entrar nesse debate meio ambiente aí vem as proposições há aqui um projeto de lei por exemplo sobre preservação permanente rios de preservação permanente a FIENG é contrária tombamento para fins de proteção das Serras da Moeda rola moça e Serra do Brigadeiro é uma PEC a FIENG é contrária a proteção mas no caso da Serra do Brigadeiro a FIENG entrou com uma ação na justiça e derrubou a unidade de conservação que a gente tinha conseguido lá no período de pandemia então tem uma ligação entre uma agenda estratégica e uma atuação no território para avançar a mineração a integração da Serra da Calçada ao Parque Estadual da Serra do Rola Moça ela é contrária até sobre criação de regras aos loteamentos fechados e condomínios urbanos ela é contrária sobre delegação de competência das atividades e empreendimentos de médio e grande porte poluidor é um projeto de minha autoria que visa proibir essa delegação de competências aos municípios ela é contrária a expansão da área de estação ecológica de fechos ela é contrária a criação do monumento natural da Serra do Caraça proteger a Serra do Caraça ela é contrária tomamento da Serra do Curral ela é contrária ela é a FIENG viu gente é isso então eu estou citando o caderno porque nós estamos diante de um grande poder político e econômico que tem voto e que tem decidido os rumos da mineração ou das nossas serras ou da ausência de proteção aos nossos territórios aqui no Estado então eu pergunto quais serão as nossas próximas ações enquanto sociedade então parte do parte do legislativo está aqui nós temos outros outros movimentos lideranças com os quais nós podemos contar a criminalização do professor Apolo ela foi gravíssima porque a criminalização gente ela é um mecanismo de intimidação eu respondi vários processos pelo PSDB movidos pelo PSDB já tem um tempo porque a gente denunciava os problemas relacionados à escola mais recentemente o governador e o partido do governador também me processam tem um sentido pedagógico quando você é levado como réu ao judiciário é um sentido de te fazer pensar duas vezes na próxima denúncia na próxima atuação na próxima ação eu vou dizer não eu continuo atuando mas o sentido pedagógico é de fazer você pensar duas vezes na sua atuação tem é gravíssima a criminalização da atuação do professor Apolo a própria situação da Vale a Vale Antônio Pereira criminalizou o povo não pode manifestar e criminalizou as mulheres porque as mulheres são linha de frente no enfrentamento às mineradoras aprendi isso há bastante tempo indo nos territórios junto com o Man são as mulheres que fazem a maior parte dos enfrentamentos às mineradoras as mulheres estão sendo criminalizadas pela Vale agora vocês imaginam a Vale imaginam mulheres no seu no distrito querendo cuidar do bem viver da sua comunidade é essa é essa o jogo de quem desigual eu ia lembrar também da tentativa de tornar inconstitucional um artigo da lei mais de lama nunca mais que era que estabelecia um prazo final não era isso é que depois virou um termo de ajustamento o termo de ajustamento está acima da lei inclusive para que para ter legislativo a gente pode ajustar quando a gente não cumpre a gente ajusta e fica tudo de boa mas judicializou tentou uma declaração de inconstitucionalidade isso depois de uma barragem romper e matar 272 pessoas pode continuar rompendo pode continuar matando o que não pode é ter uma lei determinando o prazo para que você não cuide que novas barragens rompam mas se romper a gente paga o preço o primeiro acordo assinado pela Vale com o governo do estado não foi isso? foi um grande negócio o governo saiu ganhando a Vale saiu ganhando ela usa ela usa os acordos como peça publicitária gente usa aqui usa lá fora para melhorar a imagem dela junto aos seus investidores ao mercado então ela está pagando e vai pagar de novo pelo primeiro crime que renovou o crime pela Renova aí a renovação do crime está muito explícita agora vai fazer um novo pacto então quer dizer ela precifica e está topando pagar então se ela está topando pagar é porque o negócio está bom para a mineradora é isso que chama atenção porque a mineradora entende a linguagem do dinheiro do lucro então se ela está topando pagar alguns bilhões nos termos em que ela concorda para que ela vai cuidar de não ter mais rompimento de barragem? aí a tentativa de declaração de inconstitucionalidade então a gente não enfrenta pouca coisa e por isso a importância de debates estratégicos como este e outros que nós temos assumido a responsabilidade de fazê-lo e debatê-lo então quero te agradecer Rodrigo por estar conosco aqui e te passo a palavra para as suas considerações aí dentro do nosso debate sobre a revisão da composição da Câmara de Atividades Minerárias do Conselho Estadual de Política Ambiental e dos Conselhos Consultivos das Unidades de Conservação Estaduais muito obrigada com a palavra obrigado boa tarde boa tarde a todas e todos na pessoa da deputada Beatriz Serqueira que preside essa sessão essa audiência será que seu microfone está ligado? está ligado? acho que sim está ouvindo? melhorou não é? é altura aqui beleza queria cumprimentar na pessoa da deputada todos os que me antecederam na fala apesar da decepção da Janine de ser eu o CGE e não a GE é um prazer estar aqui e fiz questão de vir pessoalmente mesmo sendo um convite e tudo porque eu reputo como um tema estratégico e um tema de suma importância para toda a sociedade não apenas para o governo ou para organizações não governamentais eu entendo que vocês todos tem muito mais capacidade competência técnica para falar de composição e até mesmo de meio ambiente e eu não tenho dúvida depois de todas as exposições aí que eu não tenho dúvida mesmo que eu sou o que menos pode contribuir aqui de qualquer forma eu queria apresentar para vocês e eu acho que nem todos vocês sabem de todas as competências da CGE até para não gerar alguma frustração é importante que a gente apresente essas competências de forma bem resumida vou me ater ao tempo de 10 minutos mas a CGE é um órgão autônomo ligado diretamente ao governador e a gente tem diversas funções dentre elas a função de auditoria mas também a função de fomentar a transparência integridade e controle social que é boa parte aqui da razão pela qual eu tenho certeza que fui chamado dentro disso eu queria listar algumas ações bem rapidamente porque caso vocês não conheçam é importante algumas ferramentas que a gente criou nesses últimos anos e dentre elas é o portal de conselhos vocês conhecem o portal dos conselhos de políticas públicas do Estado nós criamos internamente a CGE sem nenhum custo com o nosso corpo efetivo mesmo ele foi lançado em 2020 ganhou até um prêmio de honra ao mérito da Inova e o que a gente fez com isso aumentar a chance de participação na verdade de transparência ativa desses conselhos dentre eles o próprio Copan e a partir de uma recomendação nossa a gente tem uma satisfação de que as próprias câmaras técnicas a CMI não é diferente estão lá com toda a legislação quem são os conselheiros atas dentre outras ferramentas isso possibilita aumenta a chance de um controle social mais efetivo então convido todos vocês a conhecerem essa nossa ação um outro ponto também que seria interessante a gente fez a gente tem disponibilizado um curso EAD aqui na própria escola da Assembleia em parceria com a CGU também então nós somos nós participamos desse curso EAD de participação e controle social então isso também ajuda nesse debate temos regulamentamos o Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção nesse conselho ele não existia foi criado em 2019 e também um conselho paritário que acaba trazendo essa questão do controle social temos representantes inclusive do Observatório de Políticas Públicas lá presente dentre cartilhas vídeos etc dentro disso pessoal e eu tenho certeza que eu fui chamado aqui mais por causa do relatório nosso e vários de vocês citaram nosso relatório de auditoria ali de 2019 foi a primeira vez que a CGE teve essa autonomia de fazer um relatório de avaliar a governança de um 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 órgão colegiado no Estado esse relatório ele começou essa auditoria melhor dizendo ela começou um pouco depois da da tragédia né do rompimento da barragem de Brumadinho junto com a desculpe foi a Teca né e aí me permite usar esse esse apelido porque foi você foi chamada mas Maria Tereza né Corujo que citou também um dos relatórios e dentre ele dentre as ações nossas uma estava nessa questão da da governança né como é que funciona uma auditoria até pela nossa competência legal pra ficar bem claro a gente faz a auditoria e a CGE ela tem ela não tem competência de determinar que um órgão é implemente alguma coisa ela recomenda né então as nossas todos os nossos relatórios de auditoria vocês podem ver porque a gente tem da transparência ativa aos nossos relatórios vocês vão verificar que lá tem recomendações àquele órgão que foi auditado e dentro disso aquele órgão analisa olha essa recomendação faz sentido essa recomendação eu entendo que não faz sentido justifica essa recomendação eu consigo fazer em dois meses essa em uma semana essa em dois anos e é dessa forma né que se trabalha a auditoria auditoria governamental de modo geral tá e aí só um parêntese eu sou auditor de carreira da CGU a CGU também trabalha da mesma forma bom nesse sentido o nosso relatório esse relatório específico né ele apontou dez recomendações né ele ele recomendou dez pontos que a gente entende como entendia a época como fragilidades pontos de atenção que deveriam ser melhorados na visão da CGE tá que entende de governança riscos controle tá quem entende de meio ambiente é a secretaria de meio ambiente quem entende né é de infraestrutura é a secretaria de infraestrutura em primeira instância dessa forma então dentro da nossa competência na análise que foi feita pelos auditores à época nós entendemos que dez pontos deveriam ser implementados para que melhorasse a governança do Copan bom além disso e aí eu respeito muito a sua opinião Júlio e fico triste de você ter achado o questionário que a gente fez uma decepção mas foi a primeira vez que a CGE se debruçou nisso tá em avaliar as instâncias participativas né e o senhor como acompanha muito tem certeza que foi a primeira vez que você viu um órgão de controle analisando não foi específico do Copan né nós avaliamos se não me engano posso estar errado com o número mas 32 instâncias participativas né e dentre elas né o Copan foi avaliado fizemos aquele aquele ofício que o senhor juntamente com mais dois que eu esqueci o nome agora nos encaminhou ele foi base assim como outras consultas que a gente fez para reformular aquele questionário e está no nosso plano de auditoria para fazer novamente isso nesse primeiro semestre de 2023 tá então não foi em vão aquele aquele ofício eu te agradeço mas dessa forma a gente está tentando melhorar realmente a governança nesses desses conselhos de políticas públicas de um modo geral e aí aqui né for me ater a pauta da audiência pública o Copan e mais especificamente a CMI como também foi falado existe essa CP né e aí quando tem um processo judicial né a gente fica um pouco não vou dizer amarrado mas assim a gente geralmente tradicionalmente a gente espera ver o que a justiça vai decidir né já que os nossos pontos dentro da nossa governança CGE eles já foram enviados né a forma como a gente entende que deveria ser a melhoria dessa desse nesse caso foi do Copan né aliás nesse caso foi da CMI especificamente isso já está né já está com o órgão e para vir aqui né para dar uma uma notícia mais atualizada né em relação às recomendações eu tenho um documento depois posso mandar para vocês se vocês quiserem que das oito desculpa das dez recomendações oito delas foram atendidas pela CEMAD e duas ainda não foram atendidas mas como eu disse no quando a gente manda o relatório final com as recomendações a gente acerta prazos prazos de entrega daquela recomendação ou seja da efetiva do efetivo atendimento dessas duas recomendações essas duas que não foram atendidas ainda tá o prazo no plano de ação previsto é 31 de dezembro de 2022 tá então dentro disso o que a gente considera em auditoria é que está em atendimento se chegar em 31 de dezembro de 2022 e não for atendida está atrasada tá então é isso eu só estou tentando desculpa até ser um pouco técnico mas é só para vocês entenderem a lógica de uma auditoria governamental e que não foi criada nem por mim nem pela CGE são as normas de auditoria inclusive internacionais bom diante disso o que que a gente o que que eu me coloco aqui a disposição feito esse breve esse breve histórico relato em relação ao que que a CGE talvez possa contribuir o primeiro ponto é isso a deputada já falou realmente realmente me causou estranheza porque que só eu só a CGE nem a AGE Janine foi chamada porque só a CGE depois eu entendi a lógica da deputada a metodologia que foi adotada sem nenhum problema estamos aqui para tentar contribuir também fiquei não posso esconder a minha satisfação em diversas falas que me antecederam de que a gente está aqui de forma propositiva construtiva e a política mesmo porque não poderia deixar de ser já que a gente está no período eleitoral então a gente não poderia aqui tecer comentários políticos ou pelo menos eu não poderia porque a AGE me proíbe de fazer isso e mais do que a AGE a própria exilação eleitoral então a partir do momento que a gente está aqui para construir soluções eu me coloco à disposição se entenderem necessário a participação da CGE como não vou dizer intermediador porque o governo não precisa eu não tenho esse papel e nem essa competência legal mas eu estou à disposição para receber o que vocês entenderem de melhorias eu acho que a gente está no melhor lugar para se falar e já estou encerrando porque eu já estou descumprindo meu prazo meu tempo mas a gente está no melhor lugar para se falar em alteração e melhorias de leis que é a casa legislativa então a gente não poderia estar no melhor fórum de discussão em relação a isso e o que eu puder contribuir não apenas eu mas a CGE acho que vocês já por todas essas ações que não são exaustivas são apenas algumas que eu citei eu acho que vocês já entenderam que a CGE trabalha com autonomia trabalha com independência e enquanto eu estiver lá podem ter certeza que é isso que vocês podem esperar da CGE mesmo porque foi uma única aliás foi uma das duas únicas não vou falar exigências quem sou eu para exigir do governador mas foram os únicos dois pontos que eu não abri mão quando o governador me selecionou um processo seletivo primeiro ter acesso a todos os dados do estado e segundo ter autonomia no meu trabalho e até hoje dia 30 de agosto de 2022 eu posso dizer que eu estou tendo sucesso nesses dois pontos também quando não tiver pode ter certeza que eu não estarei mais nessa cadeira então com essas breves considerações e pedindo desculpa pelos dois minutos de atraso eu agradeço mais uma vez a participação e tua disposição obrigado Rodrigo eu que agradeço me permita só se pode compartilhar com a gente quais são os dois pontos dos dez que estão com prazo para 31 de dezembro de 2022 que portanto ainda em tese poderiam ser cumpridos pelo governo do estado sim claro é o oito determinar critérios técnicos ambientais para a realização de treinamentos curso de formação e certificação para futuros conselheiros da CMI consequentemente a efetivação dessas demandas em caráter continuado para os futuros conselheiros e o dez não desculpa o nove instituir certificação aos membros da CMI que possuam formação específica na área ou que tenham realizado atividades de formação inerentes ao licenciamento ambiental e treinamento técnico continuado seriam esses dois obrigado antes da gente retornar aqui para a mesa eu quero convidar o Sandoval de Souza Pinto que é da União de Associações Comunitárias de Congonhas para que ele possa fazer uso da palavra e na sequência o Matheus que é estudante de Ciências Socioambientais Sandoval esteve conosco na semana passada Sandoval discutindo a expansão da mineração em Congonhas aprovada também pela Câmara de Atividades Minerárias do CUPAM na mesma madrugada que foi aprovada a mineração na Serra do Curral bem-vindo com a palavra para as suas considerações por favor Boa tarde Boa tarde Boa tarde a todos e todas boa tarde deputada mais uma vez eu te agradeço agradeço a vossa excelência por essa oportunidade de estar contribuindo aqui com a vida com a melhoria das condições de vida da população de Minas Gerais e não vou me alongar muito aqui quero ser bem breve e já sendo prático bastante prático mesmo a gente falar do licenciamento ambiental esse labirinto esse cipoal que é o licenciamento ambiental é uma utopia pensar que o seu Zé a dona Maria da roça que tem lá o seu terreninho vai acompanhar site de SEMAD acompanhar via toda essa confusão que há hoje que é questionada até pela CGE pelo Tribunal de Contas do Estado pelo Ministério Público com a ação na justiça como é que essas pessoas vão saber que está chegando uma estrada e está chegando uma mina lá do lado da casa deles e tem sido comum esse tipo de coisa as pessoas os moradores das localidades serem os últimos a saber quando vai chegar alguma coisa que vai impactar a vida deles isso o licenciamento que era para ter transparência que era para prevenir problemas mitigar impactos empurra as condicionantes e depois mais para frente acompanhar o andamento das condicionantes lá pelos órgãos de Estado a população acaba ficando vendida é uma utopia uma coisa assim muito estranha e é o que tem acontecido de romper barragem de cidade ficar empoeirada igual a Congonhas e mais outros e outros e outros problemas que já aconteceram e que nos preocupam muito que são os potenciais que o licenciamento era para ser preventivo e não é já deixou de ser preventivo há muito tempo quando essa votação acontece no Copan acontece um fenômeno está lá na Constituição de transformação parece que a varinha do Midas ela vai bater naquilo que era para ser público que nasce público e vai virar privado por força lá do artigo 20 da Constituição que ele estabelece que os recursos minerais inclusive os do subsolo são bens da União na origem lá na Constituição esses recursos são bens da União quando o Midas quando o licenciamento acontece passa lá para o 176 da Constituição garante ao concessionário da Lavra a propriedade do produto de sua exploração e aí nesse momento tem erro tem falha tem alguma coisa errada nisso? Não, lucro é lícito mas o problema é que não há o danado a danada da transparência não há a participação popular efetiva não há a licença social ela não acontece efetivamente no licenciamento é o que nós vimos todo mundo falar aqui e o que está acontecendo na prática paridade nos conselhos gente pelo amor de Deus depois do que foi falado aqui hoje e depois de qualquer pessoa que assistiu duas três reuniões de um conselho desse aí da CMI do COPAN de IGAM qualquer órgão desse aí quando você assiste lá a reunião você vê que a pessoa ela não tem como esconder a parcialidade dela não ela não tem como esconder a parcialidade e está comprovado também a suspeição de conselheiros como foi falado daqui a pouco conselheiros sabidamente suspeitos só falta colocar uma placa na testa do camarada que ele é suspeito para votar aquilo e ninguém eu nunca vi pelo menos eu não sei se Júlio já viu ou se Janine já viu alguém se autodeclarar suspeito numa votação dessa e são suspeitos gente pelo amor de Deus é coisa assim sem base o conselho não tem atuado ele não atua com foco no interesse público como deveria ser o interesse público ele engloba sim o interesse das empresas engloba o interesse da população o interesse público de todos atualmente o que a gente tem visto lá claramente comandar as votações dos conselhos é interesse econômico a varinha do Midas lá transformando o que vem da União em da Tamisa em da Vale em da CSN do outro lá de quem for e uma coisa também que nós não tocamos pelo menos eu não percebi alguém tocar aqui hoje que é muito importante é o diabo da ganância arrecadatória os nossos governantes eles têm um horizonte de futuro muito curto ou seja o que é o mandato dele uma eleição o que seja quatro anos depois mais quatro e o que se vota nesses conselhos acaba afetando a vida das pessoas por dezenas centenas de anos como está aí isso que aconteceu em Samarco lá em Mariana o que aconteceu em Brumadinho isso aí não vai acabar nunca isso aí no mínimo 100, 200 anos para frente a gente vai estar sofrendo a população o povo o ser humano quem estiver aí na terra se o mundo não acabar antes vai estar sofrendo dos 100, 200 anos para frente foi votado no Copan foi legitimado foi tem eu vou encerrar aqui falando da famosa segurança jurídica de mão única hoje existe inventaram isso aí a segurança jurídica de mão única o sujeito enfia um certificado de licença debaixo do braço e sai fazendo o que quiser quando acontece alguma coisa fora do riscado minha licença está aqui eu posso fazer um TAC com tal órgão assim assim não vou citar só o Ministério Público porque vários órgãos podem fazer TAC em termos de ajustamento de conduta e a segurança jurídica para o meio ambiente ecologicamente sustentável que está lá no 225 da Constituição e a segurança jurídica para a dignidade para a vida das pessoas direito à informação direito à participação popular essa segurança jurídica ninguém fala nela aliás ninguém não nós estamos falando nela aqui hoje o dia inteiro durante essa audiência toda mas não fala institucionalmente e o dever do Estado não é proteger somente interesses econômicos é óbvio a economia tem sua importância ela tem ela não é pecado nenhum ganhar dinheiro não é pecado nenhum minerar mas o problema é que minerar a custa de vida a custa de dignidade a custa de sangue a custa de futuro das pessoas a custa de comunidades que estão ficando reféns da mineração que o cerro foi citado aqui hoje por exemplo daqui a pouco acaba o queijo do cerro e vira mineração do cerro vai fazer queijo com minério gente e a água daqui uns tempos aí nós estamos em crise hídrica essa confusão toda de crise hídrica tudo está no mundo inteiro e nós não estamos enxergando aqui estamos rebaixando lençol Congonhas hoje já recebe água de mineradora para poder abastecer as casas a CSN hoje complementa o sistema da Copasa e contém aqui também em Caponcha Vieira não é isso? é virou moda está normal isso é uma aberração isso eu deputado eu fico por aqui já estou passando do tempo também agradeço pela oportunidade e continuamos em Congonhas aptos e dispostos a contribuir com o desenvolvimento dessa causa seja no âmbito estadual e principalmente lá onde a gente está militando deputada eu queria fazer uma comunicação final que hoje o tema que nós trouxemos me esqueci de falar no meio aqui o tema que foi tratado aqui a audiência pública da semana passada de Congonhas repercutiu na Câmara de Congonhas hoje repercutiu na rádio local e está sendo muito falado lá está sendo muito falado e o pessoal parece que está começando a acordar então um sinal que o nosso trabalho aqui tem frutificado muito obrigado Sandoval eu agradeço a quem os nossos convidados que estão aqui conosco semana passada nós fizemos uma audiência comissão de administração pública sim e a gente debateu exatamente essa expansão da mineração em Congonhas e foi apresentado estudos alarmantes um estudo sobre por exemplo a qualidade do ar e num mês de 31 dias 28 dias a qualidade do ar era ruim ou péssima para respirar o que está cuidando da população e aí a fala da CSN da CSN que veio completamente despreparada para debater ela veio para fazer propaganda da expansão então a planta redução de danos ambientais foi nos apresentado que a expansão da mineração em Congonhas fará uma redução de danos ambientais era de 33 para mais de 100 não são dois o jogo de números é o seguinte a planta que foi expandida ela produz ela está sendo construída para produzir 10 milhões de toneladas a ano ia passar para 15 mais 5 a instalação mais grave é que a própria o complexo minerário hoje tem licença do Copan para produzir para extrair vender para extrair porque extrai muito mais né Júlio extrai praticamente dobro de produto eles falam produto mas na verdade foi lá e tirou o dobro da natureza que tem rejeito tem estéreo tem essa coisa toda hoje a licença deles é de 33 milhões de toneladas a ano e já foram no mercado acionário né na CVM lá na Bolsa de Valores onde vendem as ações e com o prospecto escrito assinado por diretoria e tudo é documento público ninguém inventou nada que em 2033 esse complexo minerário estará entregando em produto 108 milhões de toneladas a ano ou seja tirando 200 milhões para poder mas sobre a qualidade do ar atual os responsáveis pela CSN que estavam na audiência não conseguiram responder o que está sendo feito mas conseguiram nos dizer que com essa ampliação vai haver uma redução do dano ambiental vai pular de 33 milhões de toneladas para 108 milhões de toneladas não disseram nada sobre a qualidade do ar atual mas haveria na fala da mineradora por uma redução do dano ambiental a situação ela é constrangedora de tão vergonhosa então é sobre essa audiência que o Sandoval está se referindo e que nós debatemos na última semana com estudos com a escuta da população porque a violação de direitos o direito a informação direitos básicos da população em geral é uma característica da atuação dos grandes empreendimentos minerários com as licenças devidamente aprovadas no Copan com isso porque nós estamos falando sobre tudo isso porque nós lembramos que essa expansão foi aprovada pela Câmara de Atividades Minerárias do Copan deu tudo certinho né povo não respira um ar a doença consequência de tudo isso quem está pagando é o SUS é o SUS que paga essa conta é o povo que paga essa conta e está tudo bem porque o Copan cumpriu todo o rito que é o que a gente escuta aqui está tudo legal não descumpriu nenhuma norma a legalidade impera acima de tudo deixa eu só chamar o Matheus que aí a gente volta eu que agradeço a sua presença aqui conosco e um abraço para todo o povo de Congonhas e contem com o nosso trabalho no enfrentamento à mineradora lá Matheus bem-vindo com a palavra Matheus que é estudante de ciências socioambientais boa tarde meu nome é Matheus Neres Moreira para dar um prazer bom boa tarde a todas e todos que está assistindo a gente aqui que está assistindo a gente online cumprimento a deputada e cumprimentar ela cumprimento toda a mesa eu acho que as falas que me antecederam elas são muito importantes para dizer que hoje o tema que a gente debate que a composição do conselho ele é muito relevante mas para além disso eu acho que a gente tem que como a Maju falou logo no começo repensar todo o processo do licenciamento ambiental eu acho que para além do que os colegas já trouxeram hoje eu acho que é relevante mencionar que para além da reformulação que ocorreu no início de 2016 implementada em 2017 a implementação da DN217 ela é muito relevante para a gente estar nesse cenário que a gente está hoje que ela introduz essas novas características essas novas modalidades de licenciamento ambiental que cria uma série de fragilidades no licenciamento ambiental reduzido o tempo de avaliação dos empreendimentos eu acho que alguns dos exemplos que a gente trouxe aqui isso se torna relevante porque ele cria espaços onde não é necessário fazer um licenciamento trifásico onde não é necessário se apresentar um E a rima e para além disso ela permite que os técnicos do Estado façam a requalificação de projetos que a princípio seriam enquadrados em classes maiores que teriam mais estudos a serem implementados mas isso é requalificado pelo Estado acho que foi o caso dessa licença concedida pela CSN que a superentendeu que fazia sentido requalificar ela mesmo ela sendo classe 6 para uma licença que tinha menores exigências dado ao argumento de um ambiente já antropomofisado mas para tentar apresentar algumas questões referentes à composição do Conselho e já dialogando com o que os colegas trouxeram a questão referente aos conselheiros que apresentam empendimento em determinadas reuniões acho que ela se torna relevante porque isso demonstra que existe dentro desse Conselho interesses claros de mineradoras isso não não uma vez não são duas vezes ao longo dos anos a gente consegue observar isso acontecendo recorrentemente se a gente voltar dentro das atas da CMI a gente vai encontrar conselheiros atuando enquanto conselheiros e cerca de dois três meses depois eles atuando enquanto consultores de mineradoras e defendendo os empreendimentos então analisar isso em relação à composição do Conselho isso é muito grave isso está mostrando que para além de se fazer carreira que é outro dado relevante tentar comentar rapidamente sobre isso depois a gente está tendo em alguma medida uma porta giratória dentro da CMI para além de dentro do sistema ambiental mineiro a gente tem também casos de conselheiros como a Janice falou tem feito carreira a gente tem conselheiro lá que está há mais de 20 anos quase 30 anos mas esses não são obviamente os conselheiros da sociedade civil como a gente entende são os conselheiros do setor dito do desenvolvimento das mineradoras a saber que estão lá fazendo esse lobby votando favorável a essas licenças há mais de 30 anos e em contrapartida as ONGs a sociedade civil elas não podem ter uma mesma conselheira eleita mais de um ano e ainda dentro dos conselheiros do setor produtivo dito setor produtivo eles podem ter uma mesma conselheira ocupando diferentes cadeiras por diferentes entidades isso não é um problema então a gente acho que pensaram na composição como é que isso é possível para determinados setores e para outros acho que isso é um ponto relevante por último trazer acho que um tema que é relevante para se pensar porque as decisões tomadas na Câmara é um desses momentos e o que é sabido e que ocorre anteriormente a isso e já foi inclusive um assunto aqui tratado na CPI de Brumadinho nessa casa é de que ocorrem reuniões com alguns dos conselheiros antes das reuniões da CMI há portas fechadas eles se reúnem apresentam discutem a gente não sabe o que acontece porque se é feito as portas fechadas já foi tratado e hoje isso é aceito como comum tanto pelo Estado quanto pelo próprio Conselho e novamente dentro das atas da CMI a gente vai encontrar um conselheiro tentando solicitar que o Estado reglamentasse essas reuniões das portas fechadas porque eles estavam tendo dificuldade de se reunir porque eram muitas reuniões que os empreendedores estavam tentando fazer com os conselheiros eles não tinham condição de se reunir então a gente tem que repensar como é que tem sido esse processo quem que estão sendo esses conselheiros que estão ocupando e mais adiante quem são as entidades que estão sendo escolhidas e sendo mantidas ao longo das décadas no COPAN especificamente na CMI enquanto as pessoas que tomam as decisões referentes aos licenciamentos ambientais das mineradoras mas sobre o futuro que a gente vai deixar para o nosso Estado acho que é só isso a minha contribuição obrigado acho que agradecemos sua presença e participação conosco eu vou voltar para a mesa eu vou passar para as considerações daqueles considerações finais daqueles convidados que quiserem fazê-las mas eu vou já adiantar alguns encaminhamentos porque eu acho que também contribui no processo das considerações finais primeiro eu queria retomar Rodrigo exatamente a importância do relatório da auditoria que já foi tratada aqui por vários convidados e foi didaticamente explicado o papel da controladoria e o trabalho feito chama a atenção e acho que dialoga muito com o que o Matheus que foi o nosso último inscrito trouxe além da fala dos nossos demais convidados o que vai explicar o que nós estamos fazendo aqui o resultado está na página 15 do relatório resultado dos exames elevada correlação entre os votos dos conselheiros do Estado e do setor produtivo minerário aí se as pessoas quiserem ter acesso a esse relatório onde elas encontram mesmo esse possivelmente está publicado no site se não tiver pela questão eleitoral muita coisa a gente teve que tirar mas basta me pedir que eu encaminhe não tem problema está bem mas aí dando sequência está nos autos da CP a Letícia eu digo assim para as pessoas que estão nos acompanhando que quiserem fazer a leitura aqui na página 18 tem-se dois terços da Câmara de Atividades Minerárias que votaram de forma muito semelhante o que certamente impactou os primeiros resultados apresentados no gráfico 4 aí tem o gráfico que vai exatamente fazendo aí a correlação de voto de cada uma das cadeiras da composição da Câmara de Atividades Minerárias um outro aspecto que me chamou a atenção no relatório na página 19 não se identificou nenhum conselheiro que tenha sido indicado pela área social do governo cuja participação poderia incrementar os debates no âmbito do órgão colegiado o debate que a Letícia nos trouxe quando ela fez essa avaliação dentro do próprio governo aqueles que atuam são do setor produtivo econômico e pouco nenhum debate social também me chamou a atenção aqui no relatório de novo eu vou ler um trecho está na página 20 demonstrou-se com base na metodologia apresentada forte correlação de votos em especial entre os representantes do governo estadual do setor produtivo minerário e do CREA que juntos totalizaram oito dos doze votos possíveis tal situação pode sugerir uma atuação semelhante a mera homologação o que pode ser explicado aí tem alguns alguns motivos aqui eventual alinhamento de interesses entre o estado e o setor produtivo minerário possibilitar a aprovação de qualquer licenciamento possível consequência também na página 20 do mesmo relatório da auditoria enquanto consequência possível tem-se a aprovação de pautas que envolvam licenciamento de atividades minerárias que encontrem forte resistência da sociedade civil embora sejam do interesse do setor econômico setor produtivo minerário e do governo estadual qual é o exemplo mais recente Serra do Curral porque no caso da Serra do Curral forte resistência da sociedade civil contra a instalação da tamiza para a mineração na Serra do Curral mas foi aprovada porque a relação entre o setor econômico e o governo do estadual está na própria composição do Conselho da Câmara de Atividades Minerárias então são algumas observações desse relatório que acho que são importantes pertinentes o governo Zema está terminando o mandato em 31 de dezembro de 2022 e não promoveu e o que nós vimos foi exatamente o estreitamento dessa relação estratégica entre o setor vou pegar o termo aqui do relatório produtivo mineral e minerário e o governo do estado com o avanço da mineração nos nossos territórios e a não proteção dos nossos territórios como é o caso da Serra do Curral que não está protegida o governo do estado tinha prazos tinha condições de ter realizado o tombamento definitivo da Serra do Curral não respeitou o tombamento provisório a turma que atua nesses conselhos a turma veio aqui dizer que não existe tombamento provisório não foi naquela audiência aqui que justificou o avanço da mineração na Serra do Curral a justificativa para ter a votação foi que não existe tombamento provisório foi dito isso aqui em discussões aqui ao microfone então não respeitou o tombamento provisório avançou com a mineração na Serra do Curral e é por isso que se torna urgente necessária exatamente essa discussão da revisão da composição aqui da Câmara de Atividades Minerárias um dos encaminhamentos que eu quero propor é a partir dessa audiência de tudo que foi apresentado e que foi trazido pelos nossos convidados e convidadas que nós possamos agora fazer uma no âmbito aqui interno das comissões fazer um estudo para ver as proposições que nós poderemos apresentar existe um procedimento interno que a gente faz aqui com a participação assessoria ou da consultoria para não ficar uma coisa de um mandato de uma parlamentar acho que esse processo é maior do que um mandato ou de que uma parlamentar então acho que o próximo passo é a luz de tudo que foi dito trazido estudado aqui para esta audiência nós vamos agora fazer o estudo interno daquilo que é possível apresentar daquilo que é possível ou não daquilo que é necessário trocar a palavra possível pelo necessário e evidentemente que após esse estudo interno nós abriremos o debate com a sociedade civil organizada e vamos nos preparar para fazer essa disputa desse processo que a gente precisa questionar essa atual composição porque essa atual composição não está dando certo para nós para nós não para a FIENG está mas para nós não está dando certo a outra a outra encaminhamento se vocês avaliarem e quiserem participar porque isso depende exatamente da participação da sociedade vários convidados trouxeram a necessidade da revisão da legislação que regulamenta o licenciamento ambiental de forma eu peguei no texto do Júlio Grilo de forma adequada às necessidades do século XXI e às crises climáticas e hídricas eu estou propondo a gente abrir um debate específico sobre isso para que a sociedade civil em audiência possa trazer o seu debate qual é a revisão porque qual é a revisão porque também só falar de revisão pode não nos interessar qual é a revisão que queremos o que nós queremos para o próximo período frente às crises climáticas e hídricas é uma forma de a gente fazer uma construção institucional ocupando a pauta do poder legislativo e com o protagonismo e a participação da sociedade por isso que sempre em audiências públicas então acho que esses são os nossos dois encaminhamentos consulto quais convidados querem fazer considerações finais Maria Júlia Ebi queria propor de a gente pensar que um requerimento que tem a ver com a SUPRE porque é um grande problema o que aconteceu dessa centralização e nessa decisão fora inclusive desse modelo muito fragilizado então acho que nos ajuda a pensar um requerimento como um pedido de informação qual o critério como se escolhe os projetos prioritários da SUPRE por que são esses submetidos à SUPRE existem critérios oficiais mas acho que um requerimento sobre isso nos ajuda a ter essa resposta até para a gente pensar as consequências disso então se é isso que está sendo dito a gente pode através dos projetos contestar também esses critérios da forma que são feitos outra coisa é que eu não sei como seria feito isso pelo legislativo mas tem a ver com a lei Mar de Lama Nunca Mais por isso que eu acho que pode ter a ver com a casa porque nós tínhamos projetos aprovados se tiveram licença pós aprovação da lei Mar de Lama Nunca Mais por exemplo a licença de operação da barragem do projeto Minas Rio que é isso uma das maiores barragens de rejeitos de Minas Gerais e foi depois e como foi a Janine já lembrou foi através do parecer da Advocacia Geral do Estado que isso vamos dizer deu subsídios para que a Câmara em temática então de assuntos minerários ela votasse a favor não é o único caso mas eu acho que a gente tem que pegar por aí porque foi uma lei com forte mobilização depois da comoção do crime da Vale em Brumadinho e já estão aprovando no Copan passando por cima já estão passando por cima e eu acho que essa audiência então ela pode ser também esse começo esse princípio de conversar justamente sobre o processo de licenciamento ambiental de Minas pensando que a partir do legislativo nós podemos também propor e enfim não vai ser através de qualquer tentativa de diálogo ou pressão do Zeme que a gente vai ter essa mudança então realmente nós do MAM achamos que através do legislativo que a gente pode pensar uma pressão que possa alterar a forma como é feito hoje é isso obrigada Maria Júlia Júlio Grilo só antes o pedido de informação a gente vai fazer o protocolo do requerimento tá bem eu queria fazer uma solicitação e algumas sugestões a solicitação é eu não sei se é possível mas seria muito interessante se a Assembleia Legislativa do Estado de Minas solicitasse ao Tribunal de Justiça uma avaliação daquela CP porque ela não pode assim simplesmente uma coisa que deveria ter um caráter de urgência ficar pra lá largada a gente não sabe quantos anos quanto tempo como é que isso vai ser tratado pela Justiça de Minas esse é um ponto agora eu queria sugestões deixar sugestões pra quando a Assembleia for tratar do processo de licenciamento ambiental de um novo processo ok agradeço mas é o que eu acho que tem quatro pontos que não podem deixar de ser discutidos um ponto é uma revisão profunda na formação dos conselhos o outro ponto é a obrigatoriedade da análise de sustentabilidade de empreendimentos que tenham potencial de dano médio ou alto o terceiro é a proibição total da fragmentação dos projetos a serem analisados pelo governo e o outro é o seguinte não aceitar autodeclarações nos casos em que você tem um empreendimento com alto e médio potencial de dano o que isso quer dizer porque o pessoal reclama assim fala poxa mas não é possível já não tem condições de absorver tudo não vão absorver tudo não a SEMAD só teria que ter um cadastro de prestadores de serviços previamente homologados e que quando você recebesse um novo empreendimento para analisar a SEMAD simplesmente escolheria a empresa prestadora de serviços quem pagaria pela análise vamos dizer que tem que ser uma empresa independente quem pagaria pela análise seria a mineradora mas a SEMAD coordenaria o projeto esses quatro itens eu acho que são fundamentais fundamentais sem isso a gente não tem condições de melhorar o processo de licenciamento ambiental e uma última observação que eu queria fazer aqui para para todos sobre a questão de conselhos observação só nós falamos já há décadas que os conselhos estão ali montados exclusivamente para referendar o que já foi previamente deliberado e isso é muito importante ficar claro para todo mundo assim a sociedade está aceitando fazer parte desse papel porque senão ela nem saberia o que é que estaria acontecendo ali e ela fez ao longo desse tempo ela deixou registrado todos os problemas que nós tivemos estão ali registrados para a história tá mas isso tem que ser revisto muito obrigado e conta comigo numa revisão desse processo eu disse ao Júlio exatamente isso ele está apresentando quatro pontos eu disse ele você será chamado pelo menos da minha parte a forma como a gente pensa a política e algo tão importante tão relevante tão estratégico não pode ser resultado de atuação de uma pessoa não faz sentido o enfrentamento às mineradoras aos grandes empreendimentos minerários esse poder político e econômico a violação de direitos que é constante a gente só consegue fazê-lo de forma muito coletiva fazendo nos encontrando naquilo que nos converge então esse é o exercício que nós buscamos tê-lo então da nossa parte quanto mandato nós construiremos dessa forma e acho que é importante fazê-lo algumas pessoas podem estar perguntando mas por que você está fazendo isso agora nós estamos num período eleitoral inclusive daqui a pouco a gente chega no primeiro turno porque a gente não pode parar e porque a gente precisa constituir acúmulo desse debate porque várias vezes a gente é surpreendido por posicionamentos e por avanços de posição e de questões como o avanço das grandes mineradoras e nós precisamos ter tido algum acúmulo de modo que a gente tenha o que apresentar no momento que eventualmente nós tivermos que nos confrontar com esses avanços como eles têm acontecido então esse processo aqui ele é importante para a Assembleia Legislativa porque qualquer que seja um debate pós eleição com o governo que será aí impulsado em janeiro esse debate terá sido feito tem um acúmulo numa perspectiva da sociedade uma perspectiva acumulada por quem entende vive os problemas e faz os enfrentamentos necessários então por isso a importância e era um compromisso nosso fazer esse debate e por isso a realização dessa audiência mas considerações finais Janine tem dois dos meus pedidos que eles não são diretamente relacionados ao tema mas que são importantes o primeiro é eu sou conselheira do Parque Estadual do Baleia e eu venho pedindo acesso a alguns documentos e não tenho conseguido acesso a esses documentos e em paralelo a isso foi trocado o diretor das unidades de conservação e há pouco tempo trocado o próprio gestor da unidade de conservação do Parque Estadual do Baleia e eles não divulgaram nem no diário oficial eu tenho um e-mail de uma conversa que está rolando com algumas pessoas dentro do IEF e eu não consigo acesso nem aos documentos e eles não publicam de forma oficial que esse gestor está sendo substituído e isso para nós demonstra uma troca de cadeiras e pela pressão do acesso aos documentos então os documentos que eu gostaria que vocês também pedissem para a gente acesso primeiro é um documento complementar enviado pela Tamisa segundo informado pelo senhor Ronaldo na 31ª reunião ordinária do Conselho Constitutivo do Parque Florestal Estadual do Baleia é uma informação complementar que a Tamisa prestou ao IEF e que ninguém consegue acesso a outra coisa é um laudo técnico do profissional do Cisema demonstrando a viabilidade ambiental da Tamisa segundo informado sua existência pelo senhor Ronaldo na mesma reunião na 31ª reunião do ordinário do Conselho do Parque Estadual do Baleia o terceiro documento é o laudo técnico assinado pelo gerente da unidade de conservação do Parque Estadual do Baleia com análise técnica da documentação apresentada pela Tamisa no período do licenciamento eles tiveram que passar pelo Conselho e o gestor produz esse documento a gente também não consegue acesso a eles então são esses documentos e dei ciência das trocas de cadeira que estão acontecendo em nome da publicidade desses documentos a outra coisa que também não tem assunto direto mas que requer que a gente dê aqui publicidade é que o Fernando Marcato que é da CEINFRA do Estado secretário do Estado de Minas Gerais ele vai hoje às 19h no comunidade lá do bairro Nascente para falar sobre os benefícios do Rodoanel e ele está fazendo isso de forma assim sem aviso prévio a gente está preocupado então dar publicidade aqui de que está acontecendo isso e parece que eles estão manipulando inclusive a própria OIT sabe tem um cenário complexo eu recebi os textos de divulgação dessa visita lá e existem inúmeros aspectos nesse texto que tem que ser averiguados e que requer uma investigação até para essas pessoas não serem mais apertadas pressionadas e até enfim violentadas nesse processo de licenciamento do Rodoanel que quer a todo custo passar destruindo a nossa vida a nossa água e o nosso direito inclusive de não ter mais emissão de carbono ou de uma piora da qualidade de vida das pessoas aqui então essas são as duas coisas a outra coisa é dar um destaque também a situação de Congonhas que vive essa chuva essa névoa de poeira e no licenciamento que foi até as quatro horas da manhã essa reunião fatídica essa última licença concedida a CSN em Congonhas foi-se apresentado ali vários argumentos e estudos dizendo que a poeira era passível de mitigação e que ela estava sendo mitigada e que não tinha problema licenciar mais e aumentar mais porque tudo estava ok e a mitigação ela estava acontecendo só que Beatriz trouxe aqui esse estudo que diz que a qualidade né é péssima então pedir aqui para que vocês encaminhem esse estudo a SUPRE e a CEMAD pedindo a eles é para averiguar porque tem um estudo contrariando tudo que eles estão dizendo que foi apresentado tanto pela CSN ou quanto a SUPRE né analisou de qualidade do ar ali que estava tudo ok isso é outra coisa é dizer da reunião de conciliação essas reuniões essa vai ser a segunda né do dia 2 são reuniões que estão sendo propostas pelo TJMG chamando partes que para ele são interessadas no tombamento da Serra do Curral e em todo esse litígio que se deu graças a licença concedida de forma errada a Tamisa né então é contextualizar que o TJ ele teve uma dezena de vezes e oportunidade de colocar uma proteção através de vias judiciais né na Serra do Curral não o fez chama para conciliação partes que são interessadas na exploração e na atividade minerária na Serra do Curral oficialmente na primeira reunião foram convocadas é a prefeitura de Nova Lima a prefeitura de Belo Horizonte a própria SEMAD e a Tamisa e desses quatro né votos e participações a gente já sabe que três são favoráveis a exploração o Ministério Público só esteve presente porque a gente provocou como sociedade civil e da gente pensar também alguma proposição eu acho que você já fez através do seu mandato Bia mas reforçar aqui da ampliação da participação em outros momentos nessa mesma instância dentro do TJ eu pessoalmente participei como ouvinte como plateia de reuniões de conciliação de porta fechada mas assim por exemplo aí vou dar esse exemplo o caso da Empabra que é aquela cava que a gente tem ali abandonada ao lado do Pico Belo Horizonte nas reuniões de conciliação com o empreendedor e etc eles deixaram que a sociedade civil participasse na plateia então existe precedente isso é um hábito eu pessoalmente participei dessas reuniões foi muito importante a pelo menos inclusive a corte ela prevê isso né o judiciário ele prevê isso que se tenha na plateia outras partes que não são diretamente ligadas ao processo apesar de que nós também como Instituto Cueco já pedimos para ser amigos curi nesse processo porque está óbvio que a sociedade civil tem uma parte muito grande envolta nesse processo e o TJ nos negou então também algum pedido nesse sentido da ampliação da participação no TJ assim como eles averiguarem que é o possível nesse momento mas que pelo menos na plateia a sociedade possa participar os atingidos e demais interessados o que a gente me permita só lembrar que nada disso seria necessário se a Câmara de Atividades Minerárias do Conselho Estadual de Política Ambiental não tivesse aprovado a instalação da Tamisa naquela madrugada de 30 29 para 30 de abril só a Tamisa ganhou uma legitimidade para começar a discutir tombamento porque ela tem uma instalação aprovada entenderam porque a gente faz a discussão de que entre proteger e minerar o governo Zema optou por minerar nada do que ele fez depois de portaria decretozinho etc está protegendo a Serra do Curral o essencial foi dado que é o direito da Tamisa se colocar como parte sobre uma questão do tombamento da Serra do Curral quem deu a Tamisa esse direito a votação da Câmara de Atividades Minerárias do Copan se essa votação não tivesse sido acontecido ou se não tivesse sido favorável a Tamisa nós não estaríamos vivendo uma situação de você ter um grande empreendimento minerário como parte num debate sobre tombamento da Serra do Curral acho que mais didático do que isso impossível desculpa é só para pegar didaticamente porque que nós estamos aqui porque que na sexta-feira o Tribunal de Justiça de Minas Gerais está mediando com a Tamisa que quer derrubar a Serra do Curral na mesa e a mediação significa que todo mundo tem que concordar porque se todo mundo não concordar não é mediação então o que a SEMAD que foi favorável à instalação da Tamisa vai mediar nessa reunião de porta fechada não é? então inclusive partes desse processo já estão comprometidas porque a SEMAD falou que está tudo certo gente está tudo legal todo o rito foi cumprido vocês acreditam que a SEMAD está lá de porta fechada no TJ defendendo quem? a Tamisa ou a Serra do Curral? a SEMAD que fez um termo a memória de professora é cruel porque a professora lembra do nome de todos os meninos então a professora lembra de tudo mesmo pós-covid a SEMAD que fez o termo de ajustamento de conduta legalizando a GUT que começou pirata na Serra do Curral deveria ter dito ela opa sai daqui GUT aqui não não o governo Zema não fez isso falou assim vem cá GUT vem cá vamos combinar vamos organizar a papelada que está desorganizada deixa eu te ajudar aí fez um termo não foi isso não gente? foi um termo um termo de ajustamento para vem cá GUT vou tornar a sua atividade uma atividade bacana é essa a SEMAD que estará lá de porta fechada no tribunal na sexta-feira nessa mediação sobre o tombamento da Serra do Curral percebam como é grave a nossa situação pela segunda vez estará de porta fechada completando toda a arquitetura para explorar a Serra do Curral só lembrando que qualquer ato do executivo pode suspender a licença da Tamisa a própria SEMAD o próprio governador sim você tem inúmeras possibilidades também se esse governo quiser refazer o erro que cometeu e se desculpar e etc então estamos aí viu a campanha política está aí e aproveito o próximo ponto é esse nos parece que o tombamento vai ser empurrado para pós a campanha pós campanha a gente sabe que se o tombamento sair ele vai sair sem as áreas prioritárias de preservação tanto para resguardo do que seria uma possibilidade de colar metropolitano para Belo Horizonte para atravessar o contexto de mudanças climáticas quanto para o resguardo hídrico já que aquela região foi dada como de extrema relevância e importância no caso do sistema Rio das Velhas tanto para complementar o sistema Rio das Velhas quanto para substituir ele no caso de qualquer rompimento ou a perda do próprio Rio das Velhas então a gente propôs algum requerimento também tanto ao Ministério Público quanto ao IEFA e enfim todo mundo que está envolvido mesmo no processo de tombamento pedindo para que esse tombamento ocorra o quanto antes independente de eleição ou não e que se possível ainda perto do prazo que foi estipulado que é esse que vence hoje exatamente então o quanto antes e a última coisa é pedir a AGE a Advocacia Geral do Estado que é quem tem prerrogativa para isso recorrer ao Supremo a Instância Federal de Justiça já que a gente já tem dados o suficiente de que a Justiça Mineira ela está parcialmente do lado do setor minerário e isso porque foram várias ações sobre várias matérias pedindo para que houvesse alguma intervenção da Justiça Estadual e a Justiça Estadual tem demonstrado ato após ato que não está tomando as providências devidas no caso da Serra do Curral então como quem tem prerrogativa para fazer isso é a Advocacia Geral do Estado ou dos municípios pedir a estes o Guaicoí fez isso hoje à tarde e pedir para que aqui essa comissão e o próprio mandato seu Beatriz peça mais uma vez para que a Advocacia Geral faça o trabalho dela que é cuidar dos bens e patrimônios e ajudar a gente com uma regulação do sistema capitalista e democrático que a gente está inserido nós vamos fazer os encaminhamentos as questões que são de requerimento igual a esse pedido de documentos e informações além do requerimento eu vou fazer diretamente quanto deputada porque eu não sei quando que a comissão terá quórum para votar requerimento então a gente faz os dois procedimentos tá bem? Rodrigo nosso controlador geral para as suas considerações finais Obrigado deputada vão ser bem breves é só porque a senhora você me fez lembrar a hora que leu aquele ponto de algo importante que eu esqueci de explicar tecnicamente todo relatório de auditoria ele tem um escopo e assim dentro do que precisa aqui para a nossa audiência seria o período que foi analisado e aí é importante dizer que o período foi fevereiro de 2017 até abril de 2019 então esse é o escopo do relatório de auditoria para deixar claro mais uma vez que é algo estrutural e totalmente apolítico e no mais agradecer o convite acho que foi uma tarde proveitosa aprendi muito com todos vocês e colocar a CGE não só eu mas toda a CGE toda a controladoria à disposição novamente obrigado obrigado Rodrigo mas o que me chamou a atenção e o que me fez exatamente fazer a leitura de vários pontos do relatório é exatamente vocês tiveram a controladoria teve esse período de análise teve uma auditoria com relatório muito bem fundamentado e aí eu perguntaria o que foi feito depois aí talvez eu acho que a próxima audiência com a CEMAD com a GE com todo mundo porque o que foi feito depois com esse levantamento extremamente relevante com toda a metodologia mostrando o voto de um a um onde eles se encontram o que alterou a nossa realidade para em 2022 depois um rompimento com 272 pessoas assassinadas pela Vale nós termos a expansão da mineração em Congonhas aprovado do jeito que foi aprovado na madrugada para a gente ter a liberação da instalação da tamiza aprovado na madrugada para minerar a Serra do Curral então a pergunta para a continuidade das nossas discussões aqui ao governo do Estado é o que foi feito qual foi o fortalecimento da sociedade estou falando FIENG não é FIENG que eu quero saber eu não quero saber do setor minerário que tem o poder econômico o poder político e atua em parceria estratégica com o governo do Estado quero saber a sociedade por que a sociedade nos decretos posteriores foi cada vez tendo diminuído a sua participação a gente fez uma discussão aqui de um decreto me lembra aqui Júlio sobre a questão dos conselhos das bacias foi uma discussão gravíssima de questões que se tornou possível acionar a polícia militar para conselheiros lembram desse debate foi feito aqui de um decreto do atual governo em relação à composição de conselhos relacionados à bacia eu não estou me lembrando o nome técnico certinho porque eu faço muitas discussões aqui comitês das bacias o que melhorou? o que a sociedade ficou de forma autônoma independente mais empoderada a participar dessas discussões de modo a ter um voto definidor um voto que defina se sim vai minerar a Serra do Curral ou não não vai minerar a Serra do Curral porque a sociedade não atuou a FIENG não pode ser entendida como essa parte genérica da sociedade porque os interesses dela não são os interesses da maioria da sociedade mineira está ficando cada vez mais claro então a pergunta é depois de tudo isso dessa discussão estrutural o que o governo Zema fez? em que ele empoderou o cidadão vou pegar os termos pagador de impostos não é isso? o pagador de impostos o que o pagador de impostos foi empoderado ao controle nos conselhos? me parece que a avaliação de todos os nossos participantes aqui é de que a situação não melhorou a situação piorou então como é que eu tenho um diagnóstico quando eu entro na sala de aula sou professora alfabetizadora e eu preciso entender como cada criança está no processo de aprendizagem qual é o nível não vou falar os termos técnicos aqui porque é desnecessário mas cada criança um conjunto de crianças vai estar no nível diferente do processo de alfabetização é a primeira coisa que eu faço então eu tenho um diagnóstico quando eu chego aliás todo professor não é só alfabetizadora não toda professora quando começa começa com o diagnóstico eu preciso saber qual é o processo de aprendizagem de cada uma daquelas no meu caso crianças depois que eu faço isso eu vou fazer um planejamento de forma que eu consiga superar esse diagnóstico então a minha pergunta é o que o governo Zema fez para superar esse diagnóstico me parece que a situação piorou é esse o balanço não só a sociedade não participa de forma mais protagonista como houve uma aproximação cada vez mais estratégica em que a postura do governo do estado na câmara se aliou aos interesses dos grandes empreendimentos minerários eu como parlamentar não consigo explicar as pessoas fora do estado como é que depois do assassinato de 272 pessoas a gente está minerando a gente não porque não sou eu mas está se minerando a Serra do Curral depois de todo o terror que o povo de Congonhas tem vivido você faz você aprova a expansão da mineração em Congonhas como é que a gente explica como é que a gente explica a sã mineradora no norte de Minas pessoal depois de tudo o tamanho do empreendimento minerário não é três vezes maior do que Brumadinho do que a barragem que rompeu em Brumadinho como é que a gente explica esse avanço deste modelo de mineração destruidor predatório enquanto as situações que deveriam ter sido resolvidas dos direitos violados do direito à casa o direito à casa lá do rompimento da barragem em 2015 não está resolvido nós estamos em 2022 é inexplicável a gente não consegue explicar fora de Minas Gerais como nós estamos nessa situação então acho que a questão e eu peguei o relatório porque para mim é um debate estrutural e eu tenho compromisso com qual pauta eu tenho lado todo mundo aqui no parlamento tem lado o meu lado é explícito o que foi feito a partir desse diagnóstico me parece que a situação me parece não o balanço dessa audiência a situação piorou o que nos aponta um alerta o que mais de mineração vai ser aprovado o que mais de mineração vai ser aprovado depois da eleição porque tocar mineração agora no período eleitoral é muito sensível mesmo opinião pública não é? mas e depois? e depois do período eleitoral? que pautas irão para a Câmara de Atividades Minerárias do CUPAM? eu não estou fazendo essa audiência à toa eu poderia estar cuidando de outras coisas mas eu tenho uma preocupação um pouco mais estratégica o que vai acontecer daqui a pouco? quais são os próximos empreendimentos? porque essa ideia da fragmentação gente, ela é real ela está acontecendo você não tem a visão do todo os grandes empreendimentos não colocam tudo para votar porque se colocasse todo o seu empreendimento não passaria porque aí de fato ficaria numa situação tão inaceitável que não passaria então está tudo fragmentado o que vem depois? o que vai vir em novembro? o que vai vir em dezembro? véspera de Natal e de Ano Novo é uma tragédia nessas questões de querer decisões sem que o parlamento não está com atividades a sociedade está celebrando aí a chegada de um novo ano que será um novo ano em 2023 aí o que vem? o que vai passar? qual é a parte da boiada que vai passar? então me preocupa muito com essa ausência a partir de um diagnóstico a situação piorou ela não melhorou e deveria ter melhorado você quer fazer consideração? Obrigada considerações considerações da Camila considerações finais só porque a Janine tocou no ponto da questão do Rodoanel haverá uma mudança no decreto de composição do Parque Estadual Céu Rola Moça que vai ceder uma parte onde o Rodoanel vai passar na sua zona de amortecimento diminuindo drasticamente ela e eles vão aproveitar nesse novo decreto para fazer a alteração na composição do Conselho então é uma coisa que a gente tem que ficar bem alerta tem que ficar alerta porque o Henri já falou isso umas três, quatro reuniões que haverá essa mudança no decreto de formação do parque que é a maior zona de amortecimento de uma unidade de conservação no país a gente tem um raio de mais de 10 quilômetros e também eles vão fazer alteração no plano de manejo então provavelmente inclusive a Serra do Curral na minha visão deve sair da zona de amortecimento e outras tantas prioridades da mineração também devem sair qual é a parte da boiada que vai passar é disso é esse alerta que nós precisamos fazer Júlio eu queria fazer também aqui uma última observação e para o Rodrigo também que é o seguinte a lei Mar de Lama nunca mais incluiu a questão da calção e a calção eu questionei depois a Semade sobre essa questão da calção e após o segundo ou terceiro questionamento eles me marcaram uma conversa minha com o Renato da FEAM e o que o Renato falou é o seguinte não porque a gente ainda não sabe como fazer e eu expliquei para ele detalhadamente como calcular o valor da calção e por que até hoje não saiu nada a respeito dessa calção não ter saído nada favorece exclusivamente a mineração em detrimento da sociedade em detrimento do meio ambiente em detrimento da economia pública inclusive e por que que eles não fizeram isso quer dizer é mais uma demonstração clara da aparente subordinação da Semade à FIENG é isso é isso nós estamos falando de uma lei de 2019 eles não sabem até 2022 o que fazer e a cobrança teve viu Júlio quero até prestar contas disso aqui na comissão de administração pública foi aprovada uma solicitação via requerimento para regulamentação do artigo sobre calção da legislação o legislativo fez essa cobrança aqui porque o requerimento foi meu inclusive apresentado e aprovado aqui na comissão de administração pública o presidente se informa que essa reunião poderá ser revista no portal da assembleia assim como as apresentações que têm ocorrido os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos selecionando-se a comissão de horário da reunião cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos os convidados e convidadas todos que nos acompanharam nas discussões aqui foram quatro horas de debate quase quatro horas de debate sobre a composição da câmara de atividades minerárias do conselho estadual de política ambiental todo esse debate inclusive a participação no chat subsidiarão essas proposições que elaboraremos agora e daremos continuidade às nossas discussões as questões também que foram trazidas via requerimento serão apresentadas e votadas em reunião quando convocadas e com quórum mínimo de quatro de sete parlamentares para a votação então eu determino a laboratura da ata e encerro antes de encerrar os trabalhos lembrando do ato que vai acontecer nesta sexta-feira a partir das 10 horas da manhã em frente ao Tribunal de Justiça que é ali na Afonso Pena 4.100 lá em cima para mim é lá em cima porque a gente que está aqui é 4.100 é a caminho da Serra do Curral nós vamos a caminho da Serra do Curral a gente dá uma paradinha no TJ para lembrar o TJ TJ vamos proteger a Serra do Curral não precisamos proteger a Tamiza precisamos proteger a Serra do Curral lá vai acontecer uma reunião de mediação mediação feita pelo Tribunal com as prefeituras de Belo Horizonte Nova Lima 4001 Afonso Pena 4001 é a Semade a Tamiza prefeitura de Belo Horizonte prefeitura de Nova Lima faltando povo nessa mediação porque Semade e Tamiza nós já vimos que defendem os mesmos interesses tanto é que a instalação da Tamiza foi aprovada foi pautada votada e aprovada na Câmara de Atividades Minerárias do Conselho Estadual de Política Ambiental prefeito de Nova Lima é totalmente favorável já se manifestou publicamente então a correlação de forças nessa mediação não está muito favorável à Serra do Curral então nós faremos essa correlação de forças favoráveis lá de fora do Tribunal de Justiça onde estaremos lá a partir das 10 horas da manhã nessa sexta-feira dia 2 de setembro é isso? e encerro os trabalhos obrigado a todos que nos acompanharam e contribuíram para os debates